Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Dando início às atividades de hoje, teremos a apresentação artística cultural do Grupo Vocal de Câmara, o Madrigal da UDESC, projeto do Programa de Extensão e Engenho Musical, com a direção artística e regência da professora doutora Cristina Moura Emboaba. Com vocês, então, o Grupo Vocal de Câmara, o Madrigal da UDESC. Obrigado. 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 ... É um laboratório que se propõe a ser um laboratório para a tráfego social, que se propõe tanto o repertório tradicional do couro quanto o repertório contemporâneo. Ele também se propõe a ser um laboratório de composição coral. Então, a gente estimula os docentes a aplicar a teoria e todas as disciplinas que eles têm no currículo para compor para vozes. Então, vocês verão aqui também composição e arranjo dos próprios docentes. E também funciona como um laboratório de regência, onde eles aplicam como conduzir um couro. Então, hoje o repertório vai ser inteirinho conduzido por esses docentes. A primeira obra é a composição do Lucas Fontalva, e ele que vai dirigir, e o poema é Cecília Meirelles. Uma boa apresentação. ... Amém. 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 Abre-o e deixe cansar Abre-o e deixe-o dormir em paz O Césarão, abre-o e deixe-o Deixe ser o Céu Deixe ser o Céu Deixe ser o Céu Deixe ser o Céu Amor Bom dia, eu sou Eduardo Trojan E agora a gente vai fazer uma música Chamada Baby 95, de Lineker Que foi lançada no álbum Índico Borboleta New E o arranjo também de Lucas Gonçalves Amor 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 Tudo começou com o sol, fizemos a praia no quintal de casa Tudo muito aceso, muito aceso E trabalha em graça, pois pincel é só que sofre Areia, espelho, azul Vem, 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 vem Vem, sente a luz do sol Vem, 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 vem Vem, 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 Música 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 Bom dia, para finalizar então a nossa apresentação, a gente vai fazer uma das três canções de amor de Manuel Outra, com poesia de Federico Garcia Loca. Música 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 Então, fico muito grata pela organização desse evento, por essa brilhante possibilidade de a gente se deliciar com aquilo que a gente faz no que diz respeito à cultura. Bom, a mesa de hoje, que é a quarta mesa, Valorização dos Profissionais do Magistério, Gestão Democrática e Financiamento, é composta, então, pelos professores. Aqui, pelos professores. Pelo Evandro Acadrolli, que está aqui ao meu lado, que é coordenador estadual do SINTE, é professor, desculpe, é graduado em filosofia e sociologia, tem mestrado pela Fronteira Sul, mestrado em História. Ele esteve ontem, já participou aqui na composição, na abertura desse evento. Então, o Evandro será o primeiro a apresentar. Vou apresentar todos, rapidamente. Depois, na sequência, nós temos a professora Lueli Nogueira Duarte Silva, que está aqui na sequência. A professora Lueli, da área da educação, que, vamos lá, que são os papeizinhos e os lembretes. A professora Lueli Nogueira Duarte Silva, professora da Universidade Federal de Goiás, é membro do Fórum Nacional de Educação, tem graduação em psicologia pela PUC de Goiás, doutorado em educação, pesquisadora da área, que vai aqui também abrilhantar essa mesa. Nós temos também a participação da professora Suzana da Rocha Vieira Gonçalves, que fará a sua exposição remota. Ela é professora da FURG, também é membro da ANFOP, do Fórum Nacional de Educação, é doutora em educação ambiental pela FURG, mestre em educação pela UFSC, pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também atua na área da educação, no curso de pedagogia e na pós-graduação. Posteriormente, temos o professor Nelson Cardoso, do Amaral, que dispensaria grandes apresentações, mas, enfim, professor da Universidade Federal de Goiás, é membro, foi presidente do Fineduca, também pertence ao Fórum Nacional de Educação, tem mestrado em física, doutorado em educação pela Unimep, foi pró-reitor de administração, vice-reitor, membro da Comissão Especial de Avaliação, foi coordenador de área da CAPES, professor de programa de pós-graduação e com uma vasta produção na área. E, finalmente, não menos importante, temos aqui, então, a deputada estadual Luciane Carminati, que dispensa apresentações, deputada estadual pelo PT, que é responsável também por esse evento, uma grande militante, além do seu compromisso com a educação pública, ela é também uma militante da educação, fora do seu trabalho como deputada, a quem a gente agradece, a deputada, professora, e a todos esses que fazem parte da mesa, a gente tem o prazer aqui de anunciar e de agradecer. Nós combinamos aqui uma apresentação em torno de 20 minutos, eu vou precisar fazer aquela tarefa chata mesmo, de ter que coordenar o tempo, porque, como já disse, é uma mesa grande, grande na sua magnitude e no seu tamanho, e a ideia é que a gente possa, dentro do possível, fazer um breve debate posteriormente. Então, peço aqui aos colegas que se atenham, eu posso avisar, faltando aí os cinco minutos, para que a pessoa possa fazer as suas considerações finais. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, a presença dos colegas, a organização do evento. Eu queria, antes de passar a palavra ao primeiro expositor dessa mesa, dizer que esse tema, muito rapidamente, ele é um tema tão importante, fundamental, eu diria, para tudo aquilo que a gente vem discutindo desde ontem e que continuará discutindo hoje à tarde. Importante saber que, nesse cenário de elaboração, construção e finalização do PNE, 2024-34, é fundamental redimensionarmos e reforçar as metas não cumpridas, fundamental, mas fundamental também investigar as causas do não cumprimento dessas metas. saber da sua não completude e as razões. Razões que nos colocam na obrigação, nessa tarefa imensa, como pesquisadores da área, superar, trazer os elementos que colocam em questão o não cumprimento dessas metas. não podemos celebrar o retrocesso, devemos, sim, celebrar alguns avanços, sem dúvida. Poucos, diria. O que não quer dizer que a nossa luta não tenha sido árdua, mas é preciso dizer que temos uma conjuntura difícil. Me lembrei, tenho me lembrado, nos últimos tempos, do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, na década de 80, quando o debate travado era em defesa da escola pública, recursos públicos para a escola pública. perdemos. Hoje, nós temos que disputar o fundo público com entidades privadas, nós temos que defender o fundo público para a escola pública, e essa é uma tarefa que temos que pensar nas implicações que isso acarreta, na precarização docente, na valorização do profissional. Nós temos que pensar que o salário, o piso dos professores com formação equivalente é mais baixo do que em outras profissões. do ponto de vista da gestão democrática, nós sabemos que dois terços dos municípios não aplicam o princípio constitucional da gestão democrática. Nós sabemos que a baixa atratividade da carreira coloca em risco a existência de professores, sobretudo em determinadas áreas. perdidas, enfim, nós temos um cenário acumulado de perdas. E é preciso que a gente continue nessa tarefa árdua de investigar as causas, de superar, nos mobilizarmos para além do nosso trabalho cotidiano com professores, a nossa militância ela é quase que uma condição fundamental para o exercício do nosso trabalho. Então, eu penso que essa mesa é uma mesa importante que certamente esses temas serão tocados. Eu não vou me alongar aqui evidentemente, a minha tarefa é apenas coordenar, mas não poderia deixar de fazer essas afirmações aqui para todos. E que evidentemente não é novidade. Então, eu passo imediatamente a palavra ao colega aqui, Evandro, que vai fazer a sua explanação. Te aviso com cinco minutos. Pode ser? Oi. Bom dia. Quero saudar aqui aos meus colegas de mesa, saudar de forma especial a deputada e professora Luciana Carminati, promotora desse importante debate aqui em Santa Catarina, e dizer que esses três temas que estão colocados aqui, talvez sejam os pilares da educação, e talvez sejam os maiores desafios para os próximos dez anos. Porque quem é trabalhador da educação sabe o quanto é desafiador quando a gente faz o debate em relação à valorização dos trabalhadores em educação. Quem é gestor da educação sabe qual é o desafio para poder avançar nessa perspectiva de valorizar os seus trabalhadores no espaço que está construindo a gestão. E se a gente olhar para o PNE, que nós tínhamos a meta valorização dos trabalhadores, me falha a memória aqui, na meta 17, lá estavam alguns pontos a ser superados. e um deles era valorizar o trabalhador em educação a ponto de atingir patamares comparativos com os demais servidores que tinham a mesma formação. Equiparar. Concluímos o período os trabalhadores em grande parte, alguns estados e municípios, chegam a 40% dos demais. Seu salário significa 40% que ganha um outro profissional que tem a formação superior ou a mesma formação do trabalhador. Em alguns casos, 60%. É muito, em poucas redes que a gente encontra uma equiparação de valorização do profissional do trabalhador da educação. mas quero dizer que isso não é por falta de condições. Isso é um projeto político de sociedade. E aí passa o projeto político de sociedade, ele passa pela educação, porque a educação que vai dizer qual é a construção dos futuros trabalhadores e das emancipações dessas pessoas para uma sociedade mais crítica e construtiva mais igualitária, passa pela educação, mas esses projetos, o tanto que valoriza o seu profissional, o que tem gestão democrática e o que traz a questão do financiamento, ele é destinado pelos poderes na medida que é considerado prioridade. prioridade é aquilo para uma sociedade. No discurso, a gente encontra sempre educação como prioridade, ponto central. Uma sociedade para se desenvolver, atingir um patamar pleno e igualitário, ela precisa construir uma educação de qualidade. E aí a gente observa, mas quando é para investir de fato na valorização, por que a gente encontra tantos desafios? E agora eu quero trazer, presidente, uma outra questão que está muito mais grave. Porque você valoriza uma profissão pelo prestígio que você dá a ela. Vou repetir. Você valoriza uma profissão é pelo prestígio que você dá à profissão. E vivemos tempos que há um ataque sistemático ao nosso fazer da educação. Definiram, escolheram o educador como o inimigo da moralidade e o inimigo da família. não podiam escolher outra coisa para a gente se tornar o inimigo da família. Se você é o inimigo do aluno da família que é um doutrinador que, portanto, quer destruir a família porque quer fazer tantas coisas com o seu filho, uma sociedade contra o papel do trabalhador causa uma desestruturação porque nós precisamos de uma construção de uma política educacional onde há uma colaboração entre família sociedade escola comunidade escolar pais para chegarmos a uma construção plena que aí é o espaço democrático. Mas há colocado questões fundamentais e quero trazer aqui dois exemplos para perceber o que significa isso. Acontece muitos crimes em todas as profissões mas aconteceu um caso isolado aqui de um crime de um professor numa escola o governador usou as redes no espaço nobre para acusar o professor e vocês sabem muito que hoje um caso isolado nas redes sociais ele se torna uma regra porque ele não foi escolher um quando acontece isso com um militar porque ele não escolheu quando acontece isso em outros espaços para fazer essas que tem que combater o crime sim mas porque ele escolhe exatamente o professor e qualquer questão que o professor qualquer caso isolado é uma repercussão dada pelos órgãos de governo pelas concepções por que atacar diretamente esses profissionais e quero dizer uma coisa mais importante ainda eu estava fazendo esse debate de valorização dos trabalhadores em na Unesc com um grupo de trabalhadores e alunos em Criciúma e um menino pegou a palavra e disse olha eu fiz um curso para ser candidato a vereador e a empresa estava dizendo que dá mais engajamento na mídia é você ofender ou fazer um vídeo expondo o professor é o que dá mais engajamento na mídia e aí você vê por que que muitos usam essa prática de ataque à escola de ataque ao professor de ataque a algumas questões fundamentais da educação para se promover politicamente e ganhar votos destruindo uma questão essencial que é o fazer educação com responsabilidade e aí por isso que a gente encontra aqueles momentos difíceis de fazer com o diálogo do afrontamento de alunos de pais cada vez mais presente porque o nosso papel enquanto agente transformador está sendo atacado por essa questão ideológica que não está prestando um serviço de construção de uma sociedade mais igualitária e mais justa muito pelo contrário destruindo a alma do fazer educação por isso eu sei que é uma coisa triste polêmica difícil de tratar aqui mas ela não pode ser despercebida pelos trabalhadores de educação para fazer essa luta e também pelos gestores da educação ter cuidado quando vai construir essa perspectiva da ofensa do ataque do desprestígio a uma profissão que precisa ser a responsável para formar todas as demais dizendo isso valorizar o trabalhador está sendo o maior desafio aqui no estado de Santa Catarina e eu sei que muitas prefeituras também ontem nós tivemos aqui a presença da secretária que disse que ia sair daqui para construir a gente fica feliz quando ouve que há uma possibilidade mas já faz um ano e meio que essa conversa é sempre a mesma inclusive já saíram de vários eventos aplaudidos porque estavam indo construir a carreira dos trabalhadores e até então não trouxe e nós chegamos no patamar de ter que comemorar uma vitória de um vale alimentação que estava há 11 anos congelados sem nenhum centavo de reajuste passando de 12 reais para 25 agora em setembro e eu fico imaginando como o professor tem que equilibrar a balança para fazer uma refeição de 25 reais hoje e ele vai na imprensa de 108% de reajuste no vale alimentação a gente olha mas olha o nível de defasagem que nós nos encontramos precisamos superar isso precisamos superar isso e aí vem uma questão fundamental eu quero dizer que foi um grande avanço a gente ter conquistado o piso nacional o piso nacional eu fico imaginando o que seria do Brasil dos trabalhadores de educação se não tivesse a obrigatoriedade do piso nacional como referência inicial de valorização referência inicial de valorização tenho que repetir isso porque muitos governos fazem a referência teto de remuneração inclusive Santa Catarina inclusive Estado de Santa Catarina que fazem essa medida e aí é importante dizer que sem uma carreira nós temos uma luta para o piso agora a luta central é ter uma carreira que valorize a formação dos trabalhadores que dá um incentivo para quem busca qualificação para quem se dedica de tempo exclusivo de quem tem uma uma dedicação da sua dos projetos que vai desenvolver se a gente olhar para a rede federal e olha que eles precisam fazer greve a gente vai ver que um professor já tem uma um tempo muito maior para as suas horas atividades ou preparação estudo ou complementação a gente já vai perceber que o seu reconhecimento é muito melhor já vai perceber que tem uma valorização na carreira já vai perceber que eles podem tirar alguns tempos um tempo sabático para ir inclusive em outros países fazer estudos porque isso não é possível nas outras redes porque isso não é possível construir em todos os espaços essa valorização e eu acho que qual é o grande problema dos trabalhadores de educação hoje a gente chegou num patamar de tanto desprestígio e desvalorização que a gente compreende o mundo a nossa valorização fica feliz com muito pouco a gente tem que olhar para frente e eles mandam os do estado comparar com o município que está pior a situação alguns municípios aí a gente fica comparando com o trabalhador de iniciativa privada é isso que veio para a mesa é isso que veio para a mesa porque dentro da gestão do estado de santa catarina falar mais suave aqui né eu sempre sou muito empolgado dentro da gestão do estado de santa catarina quem faz a gestão saiu da concepção empresarial de gestão pública e que fala que tem que economizar está dizendo a sociedade prefere uma obra do que do que investir em educação e o que nós estamos precisando para a valorização da nossa carreira no estado de santa catarina o mesmo valor o governador colocou em um aeroporto no estado que talvez vai voar alguns quero-queros porque lá é muito complicado não vou falar o local porque porque talvez o município vai se ofender com o que eu estou falando mas é verdade colocou o mesmo valor que é necessário para resolver o problema da carreira colocou no aeroporto que talvez alguns empresários sim vão estar voando naquele aeroporto e quero dizer que é a concepção que se tem de gestão pública é a concepção aí não tem dinheiro nunca para quando é investir na educação e tem para as outras questões e quero aqui resgatar uma questão muito importante uma questão muito importante a questão do gestão democrática a gestão democrática ela tem que ir muito além da gente escolher o diretor da escola que é fundamental que é fundamental e que vocês perceberam que o governador deu um fez uma jogada de mestre aqui para dizer que ele tem gestão democrática mas na prática inviabiliza toda a escolha praticamente direta da comunidade escolar ao seu gestor teve diretores que atingiu 90% dos votos dos alunos quase 100% dos votos dos professores e 49,9% do votos dos pais e não se elegeu por 0,1% dos votos dos pais não foi escolhido aí colocaram uma outra pessoa que é indicada do governo fazendo dos espaços da escola pública se há indicação do diretor um espaço sim de interferência política interferência no projeto de educação mas aí a gente tem que pensar mais profundamente isso que gestão democrática é a nossa participação nas decisões do fazer a escola de fazer o projeto de construir a nossa a nossa participação no calendário de decidir os rumos e o crescimento de uma escola de como a gente quer essa formação na escola de qual vai ser os nossos projetos para aquela unidade escolar isso construído de forma coletiva isso aprofunda a gestão democrática isso é gestão democrática gestão democrática é ter espaços de gestão da pessoas que têm um compromisso com a escola que ele vai estar fazendo a gestão porque historicamente a gente tem secretários que nunca pisou numa escola pública não sabe como faz uma escola pública e aí pensa que educação tem que ser outras e aí bota projetos bota todos e geralmente com a concepção empresarial de gestão que aí é economizar 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 e não dar o necessário como eu tenho cinco minutos ainda eu preciso dizer que o financiamento que é um outro desafio extraordinário inclusive para financiar valorização para qualificar a escola fazer preparação para ter gestão democrática nós precisamos garantir o investimento e aqui é importante resgatar a sociedade fez uma luta para ter o mínimo 25% de investimento em educação fez uma luta extraordinária e é uma vitória da sociedade brasileira o Fundeb tamanho que a gente não consegue expressar aqui mas é um campo uma decisão de financiamento extremamente importante o Fundeb os 25% mas a gente precisa chegar ao necessário e o necessário é um custo aluno que vai contemplar professores bem valorizados com carreira que vai contemplar o financiamento precisa contemplar uma boa escola que tem laboratórios bibliotecas quadros profissionais completos tecnologia e precisa o financiamento adequado para a gente ter aquela escola cheirosinha né vocês lembram isso? aquela escola cheirosinha né então nós precisamos nós precisamos aqui eu só vou fazer a memória né o que precisamos é o necessário por isso que a gente defende o custo aluno o custo aluno como a medida ideal olhando para uma escola que tenha todas as condições adequadas para uma boa educação esse é o financiamento necessário e aí tem tem muitos gestores e deputados e políticos desinformados que eles comparam a Alemanha o PIB da Alemanha quando se investe do PIB em educação comparam quando se investe o Brasil e diz olha eles investem muito menos do PIB do que o Brasil investe em educação o que que vocês estão fazendo com tanto dinheiro é que eles não falam quanto que é o PIB da Alemanha e não falam quanto custa o aluno lá e quantos alunos tem na rede eles não fazem essa comparação e aí a gente cai nessa história e aí chega o gestor nós investimos muito mais do PIB do que a Alemanha do que outros países desenvolvidos portanto estamos fazendo a nossa parte aqui de gestor público enganação porque sem aprofundar sem levar realidade os estudos feitos as comparações a necessidade e se tem um gestor na rede que nunca pisou na escola pública ou ele faz igual o nosso que fica se escondendo ou a gente tem que brigar para retirar ele desse espaço porque escola pública tem que ser construída por quem faz educação e não para quem não conhece educação isso é importante isso é valorizar a nossa profissão é valorizar a educação é valorizar o financiamento e para concluir nós precisamos fazer muita luta para não chegar no final do PNE dos 10 anos com resultados que não atingimos metas vamos fazer essa luta para atingir meta no financiamento metas na valorização e metas na gestão democrática isso será a vitória dos trabalhadores e precisamos para isso resgatar o brilho de luta dos trabalhadores a nossa classe os educadores sempre serviram de exemplo a uma sociedade que busca seus direitos através da luta e isso muitas vezes a gente tem renunciado e as questões agravaram a tal ponto que a gente ficou desesperado está ficando pagando consequências hoje pela renúncia da luta portanto vamos à luta vamos construir esse PNE e vamos garantir na prática nas nossas escolas na nossa valorização no nosso financiamento e na gestão democrática muito obrigado muito obrigada acho que uma excelente fala que não poderia ser diferente a luta tem que ser por dentro e por fora do parlamento nós sabemos disso sociedade civil organizada precisa estar as ruas precisa estar no parlamento precisa estar construindo os fóruns porque é esse peso que a gente precisa dar a essa importante forma de valorização da educação dos profissionais da educação eu passo a professora Lueli que fará a sua explanação então em torno de 20 minutos te aviso faltando cinco professora pode ser sim claro bom dia a todas as pessoas presentes e aos que nos assistem é um grande prazer estar aqui já agradeço em seu nome deputada e professora Carmenate o convite para essa mesa para estar aqui desde ontem participando desse evento que eu considero da maior importância e já te parabenizo e a todos os envolvidos por esse evento é reunir numa casa como essa fóruns municipais fórum estadual gestores professores da maior importância nesse momento que se pretende discutir o novo plano nacional de educação e também o plano que termina ou terminou essa semana mas ele ainda em vigor é o que nós estamos aqui portanto nessa tarefa de falar sobre o plano nacional de educação e da sua importância em seu nome eu também cumprimento meus colegas de mesa e gostaria também de cumprimentar e agradecer a professora Giovana Lunardi da UDESC ao Bebeto amigos aqui Rita também aos colegas do fórum de professor Hamilton da UFSC e o professor Celso da UDESC então prazer aqui estar com vocês nesse lugar e o professor Wilson Ney também por toda a recepção acolhimento e atenção nos dada durante toda a nossa estadia eu acho que eu posso dizer que além da importância de estarmos aqui falando sobre o plano nacional conforme a fala do colega Evandro o momento de eleição que vivemos eu não posso deixar não posso me furtar de dizer da importância vendo a sua atuação deputada da importância num momento como esse que vivemos e nos próximos de que a gente tenha muita consciência e responsabilidade nos nossos votos na indicação de pessoas que representem o campo da educação nós como professores como somos todos devemos pensar muito seriamente nessas indicações e nessas escolhas em especial nesse momento quem nos representa e quem de fato trata da pauta da educação das demandas históricas do campo educação então esse aqui esse momento é um exemplo a ser seguido a todos nós desse país então parabéns mais uma vez aí a todos vocês envolvidos para falar sobre gestão democrática o meu convite a ser feito a minha pessoa eu participei juntamente com colegas aqui presentes professor Nelson professor Bebeto professora Giovanna professor Luiz Dourado Alisson que também está aqui presente da Suzane que nos assiste nos acompanha da relatoria do documento final da Conai e a mim foi atribuída a tarefa e o desafio de discutir a questão da gestão democrática Evandro que eu acho que você já fez uma bela explanação do que se trata a gestão democrática eu acho que eu complemento aqui as suas palavras então nesse sentido é desse lugar que eu vou falar foi uma uma oportunidade acho que um privilégio de cada um de nós que se envolveu nesse momento político do país que a gente chama de um momento de retomada da educação desse país da maior importância depois de seis anos de desgoverno de descaso com o campo educacional com a ciência e descaso e desvalorização do conhecimento científico estamos num momento oportuno para que isso de fato se dê e aí falando em gestão democrática é uma coisa que é preciso destacar do ponto de vista do governo algumas ações que a gente já pode exemplificar como do campo da gestão democrática a retomada do fórum nacional de educação em março do ano passado de 2023 foi um sinal desse entendimento do que se trata da gestão democrática então a recomposição trazer novamente as entidades e os movimentos sociais que foram retirados em 2016 após o golpe do impeachment da presidenta Dilma a recomposição do fórum nacional foi da maior importância porque é atribuição do fórum nacional inclusive as conferências municipais estaduais e a nacional de educação como a elaboração do documento da CONAI que subsidia o plano nacional de educação então isso foi da maior importância e o sinal e o início de todo esse processo que hoje nós temos que foi entregue essa semana também o novo PL do plano nacional tem a ver com essa retomada do campo democrático da educação neste governo isso é preciso ser dito e é preciso ser ressaltado como também a retomada e a reconstituição de certas secretarias no MEC que também trazem à tona colocam novamente em discussão questões importantes e aí eu digo da SASE e também da CECADI que são secretarias da maior importância que fazem essa articulação com as redes públicas desse país e também com as demandas das escolas das secretarias de todos nós do campo da educação é claro que isso significa que devemos como o Evandro termina sua fala digamos que isso não significa que tudo sejam flores e que estamos num cenário maravilhoso sabemos que estamos num governo de coalizão e portanto é preciso sim continuarmos as nossas lutas e as nossas resistências para que a gente possa avançar nas pautas que a gente acredita que sejam o que nos representa no campo da educação e da formação de professores e aí envolvendo a questão da valorização de professores gestão democrática financiamento tantas outras coisas também bom dito isso eu quero dizer que pensando nesse público que aqui está presente que me parece que me foi informado composto predominantemente de fóruns colegas de fóruns eu também sou do fórum estadual de Goiás eu coordeno o fórum então acho da maior importância esses espaços que são espaços de participação social que muitos de vocês aqui presentes estão são de fóruns conselhos e também gestores e aí eu pensei em dois momentos aqui nesse tempo para falar um pouquinho sobre a questão da gestão democrática e eu já adianto que quando a gente trabalha a questão da gestão democrática é numa tríade pode-se dizer assim falar de gestão democrática é falar da qualidade social da educação e ao mesmo tempo de processos avaliativos então é nesse tripé que a gente discute e na sequência eu quero trazer alguns exemplos como também foi mencionado aqui pelo Evandro a respeito não de Santa Catarina que eu desconhecia então mais uma informação são casos que tem acontecido nesse país inclusive em Goiás em nome da gestão democrática e que na verdade nos colocam na contramão disso bom a primeira coisa um pouco para falar o que é a gestão democrática então a gestão democrática eu vou ler porque melhor para eu não me perder em razão do tempo a gestão democrática da educação se articula como tão bem dito também pelo meu colega que me antecedeu a construção de um projeto de nação soberana e democrática que por sua vez se assenta no princípio da educação como elemento constitutivo e constituinte das relações sociais que tem como finalidade educativa contribuir para a formação humana crítica plural inclusiva e emancipatória neste momento histórico de reconstrução da educação e da retomada do estado de direito do país o novo plano nacional de educação deve sustentar a defesa intransigente da participação social efetiva dos sujeitos de comunidade escolar e educacional nos espaços de deliberação e na tomada de decisões atinentes aos sistemas redes de ensino instituições escolares e educativas da rede pública e privada de ensino em todos os níveis etapas e modalidades daí a importância da CONAI destaco aqui e do documento final que são resultados como eu disse anteriormente das discussões das contribuições e da participação social esses momentos portanto precisam ser valorizados porque eles representam isso a CONAI foi um grande movimento apesar do tempo exíguo que tivemos para fazer isso fizemos uma grande conferência nacional temos um documento potente como diz Luiz Dourado é um ativo extremamente importante que traz que traduz as questões históricas demandas históricas do campo da educação da formação de professores e do financiamento público para a educação pública eu tenho slides então se alguém puder colocar para mim por favor aqui o direito constitucional vamos ver se eu consigo tanta coisa o direito constitucional de acesso à educação por sua vez só tem razão de ser se articulada ao princípio da qualidade social da educação da gratuidade do ensino público da valorização do magistério da gestão democrática sem se descuidar das condições de permanência nas instituições educacionais em todos os níveis etapas e modalidades de forma igualitária às crianças adolescentes jovens adultos idosos da cidade do campo de territórios indígenas quilombolas das florestas das águas e povos itinerantes de assegurar a inclusão das pessoas com deficiência das pessoas surdas de garantir o respeito à adversidade e do enfrentamento e superação das desigualdades educacionais e de todas as formas de preconceito violência racismo sexismo no âmbito educacional no intuito de assegurar o direito à educação de todas as pessoas faz-se necessário portanto a efetivação e a consolidação desse princípio constitucional que é a gestão democrática articulada a processos avaliativos dos sistemas e instituições educativas contextualizados de modo a garantir uma educação de qualidade socialmente referenciada tendo por objetivo a formação humana crítica inclusiva ética e emancipatória nessa direção a educação se materializa como direito social político subjetivo inalienável assentada no tripé gestão democrática qualidade socialmente referenciada a educação e avaliação portanto faz parte de uma concepção ampliada de gestão democrática como um processo histórico ético-político e social que se configura como espaço público de direito de participação social isto é gestão democrática é participação social nas redes e sistema de ensino público e privada em todos os níveis etapas e modalidades por meio da presença da nossa presença nos conselhos escolares nos grêmios estudantis nas associações de pais mães e responsáveis de profissionais da educação como sindicatos bem como na atuação nos fóruns estaduais municipais distrital e conselhos de educação como ainda junto aos órgãos de monitoramento e controle social por isso a presença importante do ministério público nessa mesa de abertura de ontem são órgãos de controle são órgãos também que nos agiram então esses espaços públicos de participação social conjuntamente com esses órgãos de controle social são extremamente importantes e constituem o que nós estamos dizendo de gestão democrática ainda está aqui importantíssima presença e nosso o apoio trabalho conjunto bom isso significa dizer como o professor Evandro já colocou gestão democrática não se resume a discussão sobre formas de provimento ao cargo de direção nas unidades escolares ou a cargos de reitores que também tem isso das universidades e institutos federais embora as constitua ou seja embora a questão da gestão democrática constitui a questão da eleição e desse provimento de cargo mas ela não se reduz a essa discussão nesse sentido nós podemos dizer que a gestão democrática da educação pode ser entendida como uma política que induz a criação de espaço público de diálogo análise discussão deliberação e tomada de decisão coletiva tornando esse locus em um ambiente propício e fundante para a vivência da democracia a gestão democrática ao contribuir para a experiência democrática possibilita o exercício da cidadania contribuindo de certo modo para uma participação efetiva responsável e compromissada com a sociedade e com o bem comum assim a gestão democrática na educação cria as condições objetivas da constituição do cidadão ou seja do sujeito ciente de seus direitos e de seus deveres essa é a possibilidade fundante da gestão democrática e é o exercício da cidadania e esse é o objetivo fundante também principal da escola e das instituições educativas formar o cidadão formar para o exercício da cidadania e a gestão democrática nesses espaços ela contribui para a efetivação desse objetivo da educação que é formar o sujeito o cidadão nesse entendimento a qualidade social da educação é o objetivo central da gestão democrática por isso que eu disse que não ia nossa eu tenho só cinco minutos e aí como eu disse o tripé gestão qualidade de avaliação então a ideia de a qualidade social da educação ela se se fundamenta ou se assenta numa formação emancipatória então falar de gestão democrática significa quando nós pensamos a qualidade social da educação por quê? porque formamos para a emancipação formamos sujeitos esse é o objetivo da educação formar sujeitos críticos emancipados inclusivos plural justos éticos solidários e isso se assenta de certo modo na construção evidentemente de um programa um projeto de sociedade de estado e de homem e de mulher essa é a ligação essa é a possibilidade que está nos dada e aí é preciso pensar que vou correr aqui a avaliação a avaliação ao mesmo tempo ela está alinhada a gestão da qualidade a gestão democrática e a qualidade social da educação que também importante que seja diga que a avaliação que defendemos aqui não se reduz a aferição de resultados da prática escolar por meio único e exclusivo do desempenho dos estudantes nos diferentes níveis de etapas e modalidade nos índices de desempenho e de padrão de qualidade estabelecido nacionalmente ou por critérios de avaliação externa não é disso que estamos falando aqui o surgimento e aí é preciso um parênteses que o surgimento e a adoção do sistema de avaliação externa que hoje nós estamos aí para todo o país em larga escala principalmente na educação básica tem sido uma tendência inspirada em movimentos internacionais que criam poderosas ferramentas de controle da educação por parte do governo federal estadual e municipal isso é um pensamento do Almerindo Afonso que discute a questão da avaliação e desses processos que estão impregnando no mundo hoje na contramão desse entendimento portanto nós defendemos aqui uma avaliação diagnóstica formativa e emancipatória bem como a criação de indicadores de qualidade social associada à equidade e ao que o Luiz colocou ontem na sua fala aliás a mesa da manhã pontuou algumas questões nessa direção a importância de um sistema nacional de educação que abarcaria portanto o Sinaeb o EPT também que é uma educação profissional e técnica e o Sinase que refere-se à educação superior nós já sabemos que a pós-graduação é de competência da CAPES e esse sistema nacional de avaliação que comporia o sistema nacional de educação seria da competência do MEC sem nenhuma agência regulatória que deveria ser totalmente um sistema coordenado e organizado pelo MEC a avaliação portanto que se defende como se diz ela é de um caráter amplo emancipatória contínua formativa e se assenta em questões educacionais sociais ético-políticas econômicas que visa sim proporcionar a melhoria do processo ensino-aprendizagem como também a compreensão dos aspectos envolvidos das questões envolvidas tanto no sucesso quanto no fracasso escolar e as questões intra e extraescolares ou seja as questões do interior da escola e as questões envolvidas externamente à escola que também nos afetam assim é preciso reafirmar aqui que quando falamos de gestão democrática ela se contrapõe às novas perspectivas de gestão escolar como a gestão por resultados que associa qualidade de ensino a resultado de avaliações que prioriza o desempenho dos alunos mediante resultados em testes de larga escala e estandardizados ou seja essa ideia de gestão democrática aqui defendida se opõe à chamada nova gestão pública de caráter gerencialista no campo educacional que está entrando cada vez mais se faz cada vez mais presente em todos os estados do país que eu acho que é isso que o Evandro trouxe aqui que está acontecendo não diferente de outros lugares como é o meu estado nesse sentido eu vou caminhando aqui viu gente para o fim a gestão democrática portanto é contrária também a ideia de qualidade total característica da nova gestão pública na medida que se vincula a ideologias neoliberais com foco nos princípios de excelência efetividade eficiência eficácia publicização ranqueamento e responsabilização esse é um pensamento das nossas colegas professora Marcia Angela Janete Azevedo Luciana Marques que quando discute a questão da gestão democrática da qualidade da educação por isso é extremamente importante para que possamos pensar no novo plano nacional defender a gestão democrática com participação social da qualidade social da educação e da avaliação formativa emancipatória de modo de fato contribuímos para a construção de uma nação soberana e estado de direito eu vou passar aqui brevemente algumas questões que é a questão dos em alguns documentos por exemplo o nosso conclua a questão do nosso plano nacional meta 11 que traz aí que são políticas indutoras indutoras de são políticas indutoras de políticas nós temos a concepção apresentada ali na meta 19 do atual plano nacional que trata com a ideia de políticas de acesso ali a ideia de que mérito desempenho que é posto ali na meta 11 e aí preocupante nós temos a lei do novo Fundeb não poderia deixar de mencionar eu estou concluindo a lei do Fundeb está ali a lei do Fundeb que a gente precisa fazer uma crítica em especial o artigo 14 em que ele define e é indutor de políticas como eu estava dizendo toda ação política ela induz políticas educacionais a lei do Fundeb tem trazido ela tem sido indutora de novas compreensões de gestão no campo educacional uma delas ela define inclusive para o alcance das suas condicionalidades lá da VAR por exemplo o critério técnico por mérito e desempenho associado a eleição como a forma de acesso ao cargo de direção como sendo o recomendado isso os dados do censo escolar recém publicados já mostram uma mudança nessa direção e outra coisa que a lei do Fundeb traz é a questão de uma nova concepção de gestão ali já aparece no inciso 4 gestão aparente gestão de resultados referente a eficiência a efetividade e a qualidade do processo de ensino aprendizagem escolares ou seja a nova lei do Fundeb ela não só define o que é gestão escolar como eu disse com a questão de critérios apesar de associado a eleição como também já induz uma nova forma de gestão que é a gestão por resultados e não a gestão democrática esse estou terminando estou terminando aqui só para trazer para vocês resultado do censo quando a gente fala que isso é indutor de políticas públicas nós temos aqui esse resultado do censo do ponto de vista da gestão escolar em que vocês podem ver que o próprio censo já traz essas indicações eu sei que está ruim mas como eu tirei do site fica mais difícil então para vocês verem 2022 2023 o primeiro acesso que é essa que é definido pelo novo Fundeb começa a ter um aumento de 17 que é o primeiro item processo seletivo qualificado e eleição com participação da comunidade nós temos lá de 2022 para 2023 um aumento nesse item passa para 23 então ali estamos num aumento de processos seletivos que eles dizem qualificados nós temos ao mesmo tempo uma diminuição de processos por eleição direta nas escolas se vocês perceberem é o segundo item há uma diminuição das públicas municipal e estadual também houve de 31% nas estaduais nós temos agora só 14% com eleição direta outro aumento que nós temos é esse item aqui processo qualificado e nomeação pela direção ou seja tem um processo seletivo mas tem ao fim ao cabo a nomeação pela indicação da secretaria que eu acho que é o que você colocou também a gente percebe um aumento nesse processo principalmente nas municipais isso é dado do Brasil então as municipais o último dado também chama atenção que até 2021 nos dados do próprio plano nacional de educação e do censo a predominância no país era por indicação tanto na rede pública estadual como municipal a indicação dos diretores e agora nós estamos vendo uma diminuição em razão da política do novo Fundeb por causa das suas condicionalidades porque é questão de recurso a adoção portanto do primeiro item mas é muito complicado a gente defender isso aqui por mais que o STF impediu a questão impediu não ele fala da inconstitucionalidade da eleição direta é preciso que a gente continue defendendo a importância da eleição direta para diretores porque ao fim e ao cabo a indicação por mérito e desempenho em primeiro momento é por parte das secretarias que méritos e desempenho é preciso criar critérios ainda em cima de critérios e desempenho então e aí vou terminando para dizer eu teria mais slides para mostrar para vocês mas é só para dizer que nesse momento a gestão democrática sim ela está em risco nós estamos aqui porque isso gera a meu ver vou ler não vou nem passar o slide aqui mas da importância que nós temos que deixa eu só pegar aqui só um minutinho para eu concluir as minhas ideias porque esse entendimento portanto da gestão democrática ela vai com essas mudanças a questão de São Paulo e Paraná a atribuição terceirização da gestão por ou entidades privadas isso é contrário a ideia de gestão democrática isso não é gestão democrática isso mostra que a Devaes Mais é uma concepção gerencialista nas escolas uma interferência na escola pública e na gestão e não há como separar a administração do pedagógico gestão o papel do diretor melhor dizendo o papel do diretor ele trabalha com a parte administrativa de planejamento e o pedagógico qualquer interferência atribuir a direção a gestão terceirizar isso é separar o pedagógico do administrativo isso mexe sim por mais que não se diga na concepção de escola na concepção de professor porque na nossa concepção entendida de professor é uma concepção ampliada o professor ele atua dentro da sala de aula como ele também gerencia planeja nas redes de ensino então isso é contrário também a concepção de professores que nós defendemos isso também é questão do currículo enfim a autonomia do professor só essas formas de entendimento e essa a forma com que a gestão pública nova gestão pública vai entrando adentrando no campo da educação ela tem contribuído na verdade para o problema da autonomia do professor perdemos a autonomia perdemos a nossa concepção e tem risco sim um projeto de sociedade de estado de educação nesse país a continuarmos como são chamados aí pela veja os pioneiros nessa forma de entendimento da gestão de desobrigar o professor das questões administrativas e deixar só por conta do pedagógico isso é um grande equívoco e se essa moda pega realmente teremos um grande problema e volto a dizer isso não é gestão democrática muitíssimo obrigada desculpa eu obrigada muito obrigada professora sua fala nos mostra a importância da luta pela democracia não posso me furtar aqui de lembrar do Lenin revolucionário russo que disse o seguinte a democracia ela tem um peso enorme na luta de classes por que? porque ela é a forma mais favorável para a classe trabalhadora lutar pelos seus direitos ainda que dentro dos limites democráticos burgueses e a gente tem visto isso a nossa história só para ficar no Brasil marcada por por um histórico de ditaduras por um histórico recente de recessos de retrocessos e a gente tem que estar vigilante vigilante porque é na democracia que a gente consegue garantir as melhores formas de luta não é? eu vou passar imediatamente a professora Suzane que já está aqui nos presente quero agradecer a professora Suzane mais uma vez dizer que temos então 20 minutos e que eu vou avisá-la quando estiver aí para concluir professora Suzane então seja bem-vinda e faça o uso então da palavra bom dia a todos e todas é uma uma alegria e uma satisfação conseguir participar desse desse importante momento de discussão do plano nacional de educação quero quero agradecer a deputada Luciana Caminatti por ter conseguido viabilizar a realização desse encontro né dar um abraço muito especial aos meus colegas do FNE que tivemos né o ano passado muito juntos em trabalho intenso para elaborar o documento referência e um abraço especial professora Giovanna Lunardi né uma grande incentivadora desse desse encontro né e que fez todo um esforço para articular que nós pudéssemos participar peço desculpas por não conseguir estar presencialmente com vocês mas eu moro no Rio Grande do Sul na última cidade que chegou a encheite e estamos sem aeroportos e o deslocamento terrestre por eu estar na ponta é bastante complicado também então agradeço aos organizadores terem viabilizado a minha participação online eu durante o trabalho do Fórum Nacional de Educação né eu me integrei a comissão de relatoria do documento base do documento que nós discutimos nas etapas da Conai na Conferência Nacional e fiquei responsável né pelo debate do eixo 5 que é o eixo que trata da valorização dos profissionais da educação dos trabalhadores em educação então vou vou dedicar minha fala aqui nesse momento as temáticas atinentes a esse eixo destacando algumas questões das quais nós nos ocupamos e em priorizar na elaboração do documento referência na sequência né nos debates que foram realizados na conferência na plenária na Conferência Nacional e agora recentemente tivemos né essa semana a entrega pelo presidente Lula do documento que foi para o Congresso Nacional e aí vou tecer algumas considerações né entre presenças e ausências no que foi encaminhado ao Congresso Nacional acho que é importante iniciar então destacando que nós quando pensamos né no eixo 5 fizemos um trabalho de olhar todas as conferências anteriores e de destacar que a exceção né da conferência de 2022 todas as conferências dedicaram um eixo para discutir a valorização dos profissionais de educação é essa discussão dos profissionais de educação ela é fundamental né dos profissionais e trabalhadores em educação né não é apenas os profissionais do magistério mas de nós olharmos também para os funcionários de escola e vimos que a questão dos funcionários ela também entrava nos nossos eixos e tomamos né a escolha de tentar equilibrar dentro do eixo 5 da CONAI 2024 o debate entre os profissionais do magistério os profissionais que são da educação mas que não são do magistério e também os funcionários de escola trabalhadores em educação e pensar a concepção de valorização de uma maneira integrada ou seja não existe valorização se nós não tivermos de forma articulada orgânica a formação inicial a formação continuada as condições de trabalho remuneração carreira e saúde dos trabalhadores e esse foi o esforço que fizemos ainda que para discutir todas essas temáticas elas vão acontecendo cada um dos aspectos no debate mas todos eles fazem parte de um conjunto de questões que precisam ser tratadas olhadas cuidadas pelos nossos políticos responsáveis pelo poder público para termos a valorização não existe valorização sem plano de carreira assim como não existe valorização sem uma formação inicial e continuada adequada não existe valorização se os nossos trabalhadores estiverem adoecendo então é necessário que a gente observe esse conjunto de questões para pensarmos então a valorização dos trabalhadores em educação e qualificarmos a educação básica porque se fala muito nos dados do IDEB os dados do ENAD se fala muito na avaliação e a Lueli fez uma brilhante discussão mostrando que a avaliação faz parte da discussão também da gestão democrática mas o resultado desses indicadores também precisa expressar que sem profissionais e trabalhadores valorizados no espaço escolar não há como nós melhorarmos a qualidade da oferta de educação quando temos professores que precisam fazer jornadas de trabalho de 60 horas e muitos ainda fazem atendimentos em finais de semana com aulas particulares para ter uma renda justa para conseguir se sustentar não há como ter uma educação de qualidade quando os professores têm salas super lotadas quando não se tem as condições de trabalho adequadas os recursos e os materiais dentro do espaço da escola se fala na inovação pedagógica mas não se dá as condições para que os professores possam inovar nas suas metodologias então é um conjunto de questões que fazem parte do tema da valorização e que é importante que a gente entenda que nós estamos aqui discutindo não apenas os docentes os profissionais do magistério mas nós estamos olhando para todos aqueles que estão na escola que estão nas secretarias de educação que estão nas universidades os trabalhadores em educação que englobam funcionários e englobam professores na discussão do eixo 5 e que para pensarmos o plano nacional de educação ou seja pensarmos aonde queremos chegar daqui a 10 anos na educação e assim planejarmos as nossas metas é necessário fazermos um diagnóstico é necessário olharmos para onde estamos hoje nessa questão da valorização quais são as condições que hoje estão postas para os trabalhadores em educação e infelizmente quando fomos buscar e olharmos para os dados do INEP que faz um trabalho de excelência com relação ao censo escolar com relação ao cruzamento de dados entre o censo do ensino superior o censo da educação básica e que tem os dados oficiais com relação às condições hoje que se colocam as condições de trabalho as condições da oferta do ensino superior as condições em que se dá hoje o trabalho na educação básica em especial e olharmos para esse diagnóstico com relação aos trabalhadores em educação nós hoje estamos numa situação extremamente crítica os dados apontam e o INEP inclusive vem discutindo no caso do magistério a possibilidade de um apagão docente de um apagão não por falta de cursos de licenciatura mas um apagão porque não se quer mais ser professores e isso está atrelado a uma série de questões como o reconhecimento profissional a remuneração onde o piso virou teto como bem colocou o colega do sindicato aqui quando a gente olha que a boa parte das redes não faz concursos públicos tem trabalhado com contratos temporários em que esses professores têm os seus contratos de final de setembro ou março a dezembro e que passam três meses sem ter qualquer vínculo quando se vê os processos de terceirização inclusive ocorrendo para a gestão das escolas então essas questões elas afastam o desejo e o interesse pelo magistério além disso é preciso olhar que muitas redes não possuem plano de carreira e quando nós vamos olhar por exemplo para a questão dos funcionários estes nem aparecem no censo há uma invisibilidade dos funcionários das escolas e nós vamos buscar é junto dos sindicatos os dados para verificar que em boa parte das redes públicas há uma terceirização do trabalho dos funcionários e que estes funcionários têm o seu direito à formação à qualificação profissional negado porque nós aprovamos em 2016 no conselho nacional de educação uma diretriz que aponta a importância e aponta as questões que seriam necessárias para pensar cursos profissionais para os trabalhadores em educação os funcionários de escola e hoje nós temos no levantamento que fizemos na elaboração para a elaboração do texto da CONAI apenas duas instituições que oferecem cursos de qualificação tecnólogos para os funcionários de escola o profuncionário foi descontinuado então o pensar a valorização e a qualificação da oferta educacional requer olhar para os seus trabalhadores e pensar em que condições se dá hoje a formação dos funcionários e dos professores no que se refere a formação dos professores nós estamos vivendo um enorme retrocesso porque em 2015 nós aprovamos uma resolução de diretrizes curriculares para a formação de professores que trazia uma articulação e a proposta que vai ao encontro da concepção que vem sendo discutida nas nossas conferências nacionais de educação que é a articulação entre a formação inicial continuada e a carreira e as condições de trabalho essa resolução de 2015 ela foi revogada na implementação da BNC formação inicial uma resolução de 2019 e que a parte das nossas entidades e o próprio fórum nacional de educação e os sindicatos foram lutando pela revogação da resolução 2 de 2019 e a retomada da 2 de 2015 porque ainda que seja uma resolução elaborada em 2015 ela traz enormes avanços para pensarmos a formação de professores porque ela traz uma concepção orgânica da formação ela respeita a autonomia das universidades na elaboração dos PPCs dos cursos de licenciatura ela tem a gestão democrática como um princípio para pensar a formação dos profissionais do magistério mas lamentavelmente o Conselho Nacional de Educação ignorando todo esse debate ele apresenta agora em 2024 uma proposta de uma nova resolução que olha apenas para a formação inicial ela é um retrocesso porque ela rompe com essa concepção que foi defendida por nós na Conferência Nacional de Educação e além de outros retrocessos que tem dentro do texto que eu não vou me ater aqui a discutir nesse momento porque eu quero chegar em algumas questões mais macro do Plano Nacional de Educação mas infelizmente o Ministério da Educação endossou essa resolução e ela foi homologada pelo Ministro da Educação então nós já iniciamos 2024 demarcando que o retrocesso hoje presente para a formação de professores ele está posto e ele permanece diante da nova resolução que não olha para a formação continuada e esse não olhar para a formação continuada ele não está posto apenas numa questão de concepção que para nós é muito cara mas ele está posto junto a interesses privatistas na formação hoje majoritariamente a formação de professores é feita inicial em instituições privadas em cursos EAD de qualidade duvidosa e a formação continuada ela está sendo induzida a ser retirada das universidades no momento em que se abre para que as secretarias de educação possam fazer parcerias com quem eles quiserem para ofertar a formação continuada dos professores e que as nossas políticas públicas não colocam essa responsabilidade para as universidades públicas brasileiras estaduais municipais federais então a gente vê um descompasso que abre caminho para que a formação de professores não apenas como bem colocaram os colegas que me antecederam a gestão da escola vá para grupos empresariais mas a própria formação continuada em que vendem programas para secretarias prometendo resultados que não se materializam porque a formação ela tem que estar articulada com a formação inicial e a gente precisa ter o investimento também nas condições de trabalho dos professores então acho que é importante trazer esses pontos né e destacar que ainda no documento referência nós defezemos muito fortemente a defesa de se olhar para as questões de saúde dos trabalhadores em educação porque a gente vem observando já de longa data as questões do adoecimento dos trabalhadores em educação pós pandemia isso se acentuou de uma maneira muito grande e agora a gente entende mais claramente que é fundamental que se tenha políticas que olhem para a questão da saúde e das relações de trabalho que sejam relações saudáveis e não relações assediosas e para isso se ter a segurança também no trabalho bom posto esses dois aspectos iniciais da minha fala ou seja qual é a concepção que orientou toda a discussão na CONAI e também esse diagnóstico que foi apontado aqui para pensarmos o que queríamos e o que precisamos para a educação no texto da CONAI nós vamos apontar olhando para aquilo que esse diagnóstico trouxe e para as necessidades que temos nós vamos apontar no texto da CONAI para três proposições a primeira proposição seria instituir uma política de valorização dos profissionais e trabalhadores da educação básica e superior assegurando formação e ingresso por concurso público planos de carreira com financiamento específico estável e em regime de colaboração entre a União Estados Distrito Federal Municípios no prazo de até três anos do plano a segunda proposição que fizemos na CONAI foi de instituir progressivamente uma política nacional de formação dos profissionais da educação básica assegurando formação adequada aos profissionais do magistério e formação para os funcionários da educação garantindo a formação continuada e a terceira proposição que fizemos foi de garantir as condições adequadas para o exercício da profissão e para a promoção de saúde aos profissionais da educação e dessas proposições nós então as desdobrávamos em várias estratégias que poderiam ser constituídas para o próximo plano nacional de educação bom enquanto fórum nacional de educação tivemos muito apoio da SASE para o processo todo da realização da conferência e agora é uma atribuição do Ministério da Educação a elaboração do plano nacional de educação mas o fórum esteve sempre à disposição para essa discussão e para poder discutir o próprio projeto de lei que seria encaminhado por uma decisão e se respeita a decisão que o Ministério da Educação tomou o fórum só foi tomar conhecimento do texto na semana passada em que foi feita uma apresentação ao fórum e que nessa semana então o presidente Lula fez o encaminhamento para o Congresso Nacional da proposta então do projeto de lei do plano nacional de educação então diante da proposta apresentada pelo presidente Lula para o Congresso Nacional eu gostaria então para finalizar eu acho que eu devo ter ainda uns cinco minutos eu estou tentando acompanhar aqui o relógio isso mesmo cinco minutos obrigada tá certo eu para finalizar então eu quero nesses cinco minutos finais tecer algumas considerações então com relação ao tema da valorização dos profissionais e trabalhadores da educação bom a proposta apresentada ali dentro do âmbito do PL ela está organizada em 18 objetivos tá desses 18 objetivos nós temos um objetivo que é o 16 que está vinculado aos profissionais da educação básica aqui já parte para uma uma questão que é os profissionais da educação do ensino superior não estão contemplados no projeto de lei esse é um primeiro ponto que eu gostaria de demarcar bem conforme eu comentei né no quando fui trazendo né o processo que que tivemos na construção do documento base da CONAI nosso o nosso foco foi trazer um equilíbrio entre os profissionais do magistério e os funcionários de escola os técnicos administrativos em educação porque estes têm historicamente sido invisibilizados nas nossas políticas né como coloquei eles nem aparecem no censo no censo escolar no caso dos funcionários de escola mas desses nesse objetivo então que é apresentado que é o objetivo 16 nós vamos observar que mais uma vez a questão dos funcionários ela ela é contemplada apenas né no que seria a meta que traz os planos de carreira para todos os profissionais da educação básica e aí depois essa meta vai ser a proposta né o plano vai tramitar no congresso vão ter mas eu acho que são coisas para que nesse debate que vai acontecer no congresso que a gente esteja bastante atento até porque é provavelmente haverá inserções então é a questão dos funcionários ela está posta apenas na proposta da meta 16c que é com relação aos planos de carreira essa meta desdobra depois com relação ao piso salarial mas o piso salarial ele é hoje e o que está posto na meta é apenas para os profissionais do magistério e isso é algo que lá no documento da CONAR nós colocamos como uma uma das estratégias a serem pensadas e propostas a definição de um piso salarial para os funcionários né nós vamos ver que nessa nesse nesse objetivo que trata dos profissionais ele vai ele vai trazer a questão dos concursos né do vínculo estável mas ele vai se referir apenas aos profissionais do magistério na CONAR e na plenária na plenária final do nosso eixo foi encaminhado inclusive que nós chegássemos a 90% dos profissionais com vínculo estável a proposta que o ministério está encaminhando é de 70% sendo que em 2023 nós tínhamos apenas 57,5% dos professores com vínculo estável ou seja é mais de 30% é é é mais de 40% hoje dos profissionais do magistério não estou nem trazendo o dado porque não temos dados oficiais dos funcionários que não tem não são por concurso público que não tem estabilidade e isso impacta impacta a formação continuada que é realizada na escola porque a gente faz a formação esse ano ano que vem pode ser um outro grupo de professores impacta a relação de pertencimento do desenvolvimento do projeto pedagógico da escola então falar e discutir a valorização dos profissionais e trabalhadores que estão na escola é falar da qualidade da oferta educacional é falar sobre a aprendizagem das crianças é falar sobre o processo de ensino e aprendizagem né tem um tem um outro ponto né que que a meta traz da melhoria do desempenho no Enad para os os cursos de licenciatura mas quando olhamos por exemplo as metas do ensino superior a proposta para o ensino superior apresentada no PL questão de infraestrutura para o ensino superior não aparece no projeto de lei né a gente fala né no nosso texto da conferência toda uma defesa das condições de trabalho para esses professores isso não entra aqui no objetivo a questão das condições de trabalho não aparece no objetivo 16 mas a parte de infraestrutura e condições de trabalho não é apenas infraestrutura mas ela faz parte a questão da infraestrutura vai aparecer dentro do texto mas em outros em outros objetivos mas sempre focado na educação básica não trata do ensino superior e tem mais clareza de qual é a infraestrutura na parte que vai falar da educação infantil fazendo referência inclusive aos parâmetros de qualidade da educação infantil que estão sendo inclusive rediscutidos hoje no âmbito do Ministério da Educação né bom e permanece então ainda a proposta de permanece porque já estava no atual plano né a questão da formação em nível de pós-graduação para professores é isso que está posto que nós tínhamos no plano anterior a proposta de 50% e agora passa para 70% e também a questão do da equiparação com o rendimento médio se nós olharmos né os dados de cumprimento de meta vai aparecer que nós ele nós conseguimos aumentar a equiparação com o rendimento médico médio de outras profissões com escolaridade equivalente no entanto nós já temos estudos que mostram que a equiparação dos profissionais do magistério subiu porque a remuneração dessas carreiras baixou ou seja nós não tivemos um ganho e um aumento do rendimento efetivo dos profissionais do magistério o fenômeno que houve foi que outras carreiras começaram a ter a sua remuneração rebaixada desvalorizadas e com isso como é uma comparação né ela os dados vão apontar que houve um crescimento na comparação então acho que esse é um outro ponto e é importante destacar para fechar então aqui e que as questões da saúde né das questões que para nós tem sido muito importantes de serem pensadas elas não aparecem na proposta do PL encaminhado e que foi muito debatido no nosso eixo eu acho que tem uma outra questão que eu gostaria ainda de comentar é que houve uma preocupação muito grande do ministério que eu acho que é uma preocupação louvável e não eu não eu não discordo da 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 preocupação de trazer para a proposta do PL as legislações existentes porque assim eles conseguiriam ter um maior monitoramento das metas porém a gente precisa ficar e problematizar ficar atento e problematizar que o plano nacional de educação ele tem que ser né e aqui eu vou trazer o professor Luiz Dourado como referência ele tem que ser o epicentro das políticas educacionais e como o epicentro das políticas educacionais ele tem que ser indutor de novas políticas indutor de novas legislações para que a gente avance na qualidade da oferta educacional brasileira então pensar o PL né e vincular o PL atrelado em boa parte né eu não pude fazer a leitura de tudo então não vou dizer que é todo né mas em partes do que eu li do que nós discutimos no FNE no dia da apresentação apenas há legislações existentes pode ser uma trava para que a gente avance então eu acho que é fato que precisamos avançar para chegar em padrões que já foram estabelecidos na legislação e que não está sendo cumprido eu acho que isso é fundamental mas nós não podemos restringir o caminho por onde queremos trilhar apenas pela legislação existente o PNE ele precisa induzir novas normativas novas legislações para que a gente possa avançar não apenas nas metas mas avançar naquilo que ainda não está posto como aqui eu procurei demarcar no que a gente não tem hoje de respaldo e de legislação que ampare os funcionários de escola que são de suma importância para a qualidade educacional assim como os professores mas ainda que as políticas muitas vezes ou não as políticas mas as ações que são feitas no âmbito das esferas de governo não não caracterizem um reconhecimento e valorização dos profissionais do magistério nas legislações em boa parte e no discurso há um reconhecimento aos profissionais do magistério que para os funcionários há uma invisibilidade é nesse sentido que eu quis demarcar essas questões agradeço Marileia a oportunidade agradeço a tua mediação e seguirei aqui acompanhando os demais colegas agradeço a oportunidade de participar e quero também ficar à disposição e que em outro momento possa estar presencialmente com vocês muito obrigada obrigada Suzane eu te peço que aguarde a gente acho que vamos fazer vamos ter possibilidade de fazer um debate ainda que breve então te agradeço muitíssimo pelas tuas palavras talvez a questão que a gente já possa ir construindo aqui é a que interessa o esvaziamento da formação docente combinada com a precarização do trabalho docente acho que essa é uma questão que deve permanecer porque é a partir disso que a gente constrói a nossa resistência ativa não é? porque a gente sabe que no discurso há um reconhecimento da importância do professor mas na luta concreta o que a gente vê é exatamente o contrário então acho que é uma reflexão importante eu passo imediatamente a palavra ao professor Nelson para suas considerações professor fique à vontade bom dia para todos todos e todas para mim agora ficou difícil essa tarefa de falar sobre como financiar tudo isso aí todos os sonhos e todas as ideias que aparecem a gente vê que são muitas eu vou já começar economizando tempo falar meio telegraficamente agradecimento a deputada Luciane pela possibilidade de operacionalizar essa reunião a professora Giovanna a Rita e o Bebeto que foram grandes apoiadores aqui pelo que foi dito claro que são também companheiros lá da tarefa a Lueli o Evandro e a Suzane companheiros lá também da elaboração da documenta Conai primeiro lamentar que tem ser humano que não gosta de arte aí não aproveita aqueles momentos que a gente teve aqui no início mas vamos lá vou ter que me organizar aqui de forma bem rigorosa em termos de disciplina de disposição que eu tenho uma longa tarefa aqui para para cumprir primeiro vou tentar ver se funciona aqui bem em termos de distância não está muito bom não como é que eu vou fazer você vai passando aí para mim tá então volta primeiro por favor vamos lá às vezes em algum momento eu vou pedir para voltar também porque infelizmente ou felizmente eu vou ter que mexer com números claro para dar ideia para vocês o tamanho do desafio que nós temos pela frente e todas as falas aí durante esse seminário de necessidade de mobilização da sociedade em defesa do que a gente propõe nesse contexto como a Lueli falou eu tirei esse material do quinto relatório que foi divulgado ontem do Inep e meu objetivo com essa transparência é dar uma ideia de números para todo mundo eu vou falar de muitos números então a pessoa tem que vocês tem que ter a ideia do tamanho do número esse é o cumprimento da meta 20 até agora do plano nacional de educação que terminou essa semana vocês veem ele ficou ali em 5 aquele 5,1 4,5 é o percentual do PIB era para chegar em 10 em 2024 aqui está em 2022 não vai chegar em 10 nunca então esse a gente precisa então dobrar o dinheiro a verdade é essa a noção do número que eu quero que todo mundo tenha aquele número total lá que é o último grafo 513 bilhões 427 bilhões nós vamos ter que entender na fina educa porque aquilo aumenta eu tenho uma hipótese mas não vamos entrar em detalhe aqui agora eu não li também o que o Inep fez o Inep também comenta pode ser que eu já tenha comentado o aumento 513 bilhões 400 bilhões 400 bilhões então 400, 500 bilhões é o total de dinheiro aplicado em educação pública no Brasil então guardem esses números aí eu vou falar um monte de outros números e vou sempre fazer referência a esse aí próximo, por favor aqui são possibilidades de fontes de financiamento que estão presentes no documento da Conai aprovado pela pela conferência e os detalhamentos todos estão no documento da Fineduca que a gente faz toda essa pesquisa então aqui é a tentativa de encontrar fontes de financiamento na riqueza brasileira o primeiro deles é utilizar riqueza material brasileira em termos de recursos hídricos recursos minerais e recursos de petróleo e gás porque esses não são tributos é parte da riqueza brasileira que é finita um dia vai acabar esperamos que a água não acabe porque senão vai ser um desastre para todo mundo mas os minerais petróleo e gás e tal podem acabar então é aproveitar ao máximo isso então vocês veem ali poderia ter rendido 266 bilhões ao longo de 2014 2022 o outro é utilizar recursos da dívida ativa da União a dívida ativa da União é aquele é aquela dívida que as pessoas empresários tem com a União e vão demandar com a União então todo ano a União consegue recuperar em torno de 30 bilhões desse montante então seria dirigir esse dinheiro para a educação diminuir o volume de renúncias de impostos da União isso eu vou detalhar um pouco vocês terem ideia do tamanho que é a renúncia de tributos da União no fim isso poderia render 173 bilhões de 2014 2022 elevar um pouco a carga tributária brasileira isso eu vou detalhar um pouquinho também isso poderia render 1 trilhão 156 bilhões ao longo de 2014 até 2022 limitar o pagamento de juros em cargas e amortização da dívida 1 trilhão 788 bilhões poderia ser isso aí é vespeiro a gente colocou essa proposta foi aprovada na Conai mas a gente tem noção que isso aqui derruba um governo mas acho que a gente tem que colocar porque a emenda constitucional 95 chamada teto de gastos não mexeu nesse número aí o alcabouço fiscal também não mexe nele então a gente imaginou que seria uma fonte interessante de recursos não é da calote na dívida não é dizer o seguinte nós vamos pagar até tal limite tem lá o limite estabelecido no documento final final da Conai e o restante a gente vai refinanciar e prorrogar o prazo é o que todo mundo faz quando tem necessidade de pegar o empréstimo e tem problemas sérios para resolver ele vai lá e prorroga é claro que essa prorrogação de prazo refinanciamento dá problemas para quem está pedindo porque ele está fragilizado ali naquela negociação mas tudo bem o país não está mil maravilhas na educação e na saúde para não não se sujeitar a essa essa possibilidade é diminuir os recursos públicos que se dirige ao setor privado isso poderia dar 178 bilhões nesse período isso inclui os convênios todos inclui ProUni FIES que também é polêmico em termos políticos se reduzir esses valores elevaram a arrecadação constitucional do imposto de 18 para 25 da União então isso seriam 302 202 bilhões no total se isso tivesse sido feito ao longo do tempo seriam 3 trilhões 877 bilhões como a gente está falando em 500 bilhões lá dá para a gente ter um pouco de ideia do que significa isso então essas são fontes né que a conferência propôs para para ajudar a financiar em frente por favor tá eu acabei ontem retirando essa parte da carga tributária porque eu ia gastar muito tempo mas vocês terem ideia a renúncia total dos tributos no Brasil são 544 bilhões 545 quase 600 bilhões lembrar que o dinheiro da educação é de 400 bilhões a 500 então a gente tem ideia do que significa essa renúncia tributária o próprio Lula usou a outra semana anterior esse argumento contra quem está pedindo para acabar com o piso né com a vinculação constitucional para a saúde e educação ele falou engraçado os mesmos que estão pedindo isso recebem 500 bilhões no fim de de renúncia tributária deixam de pagar impostos taxas e contribuições então a gente vai pegando as contradições o tempo todo nessa disputa e aqui que está o grande problema com relação a que é disputa pelo dinheiro público que foi falado em vários momentos aqui também ao longo desses dias todos para onde vai o dinheiro vai para o lado social ou vai para o lado do capital e é claro que o lado do capital são os ricos e poderosos que fazem toda essa movimentação aí que tem sido feito na mídia pressionando o governo para não jogar dinheiro no social hoje eu vi uma outra manchete que não vai ter o Lula falou novamente não vai ter diminuição do salário mínimo constrangimento do salário mínimo por conta da aposentadoria e tal mas vamos lá estou começando a correr mas como é que foi falado em uma reunião eu admiro o trabalho da Mariela mas não a inveja é controlar o nosso tempo aqui mas vamos lá o tempo todo nessa nessa reunião e hoje muito também o tema um dos temas foi o curso aluno qualidade então eu quero ficar um pouquinho nesse curso aluno qualidade para vocês terem ideia como é que está a situação e inclusive ver a situação de Santa Catarina vamos lá todas essas tiras que eu estou colocando são do documento da Conai eu vou ler frisando mais do que está em vermelho especificamente em relação a garantia do padrão de qualidade da educação no básico emenda constitucional 108 que é exatamente a que estabeleceu o novo Fundeb permanente consagrou o CAC como referência para garantir esse padrão de qualidade o que é o CAC é o valor para o estudante a ser aplicado nas diversas etapas de modalidade da educação básica para que o Brasil tenha escolas com condições necessárias para ofertar educação com qualidade independentemente do local em que a instituição educativa esteja instalada então isso é o CAC próximo, por favor a Constituição Federal de 1988 estabeleceu ainda que uma das funções da educação da União no contexto educacional é qualização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira dos estados e dos municípios então é responsabilidade da União estruturar o padrão mínimo de qualidade e considerará e dará condições adequadas de oferta e terá como referência o CAC ou seja, o CAC é constitucional porque a linha que a gente está trabalhando no âmbito da Fineduca e que é um prazer encontrar o Bárcio Marcos Bárcio professor da Federal de Santa Catarina que é um dos componentes lá da associação e um dos que lutam lá por esses trabalhos que a gente faz o tempo todo o próximo a LDB acabar tendo aquela tira ali eu não decorei dessas coisas estabelece também que tem que ter padrões mínimos de qualidade de ensino com a variedade e quantidade mínimos por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem inclusive mediante a provisão de mobiliar equipamentos e materiais pedagógicos apropriados tudo isso aí a Suzane falou agora tem que ter essas coisas todas na escola são os insumos chamados insumos próximo próximo por favor se ainda há dúvida que existe uma vertente que fala dessa forma nós participamos de uma reunião lá no Senado e que isso aqui foi o que dominou a reunião que você pode melhorar a qualidade da educação sem mais dinheiro basta continuar com o dinheiro que a gente tem então verá se ainda há alguma dúvida sobre a existência de uma relação entre o volume de recursos financeiros aplicados em educação e a qualidade educacional é só lembrar que a implementação de diversos parâmetros educacionais referenciados direto ou indiretamente à qualidade implica a necessidade de se elevar o volume de recursos aplicados em educação próximo depois depois eu vou colocar um monte de tabelas eu vou passar por elas também assim meio rapidamente não vai dar para eu explicar cada uma delas e justificar cada uma delas no âmbito do trabalho da Fineduca porque a partir de agora a gente vai dizer o cálculo do custo aluno qualidade inicial que a Fineduca está fazendo foi divulgado o CAQI 2023 eu vou apresentar o CAQI 2024 que está lá no forno para sair e deve sair nos próximos dias eu vou mandar para todas as entidades e tal espero que as entidades redistribuam qual é o cálculo que a gente encontrou e eu vou detalhar um pouquinho esse cálculo aqui mas e como é que foi feito esse cálculo foram considerados insumos que estão previstos obrigatoriamente na constituição na RDB em resoluções do Conselho Nacional da Educação em estudos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação que a Fineduca e a Campanha trabalham em colaboração esse tema do CAQI e o Laboratório de Dados Educacionais também da Federal do Paraná com a Federal de Goiás então estabeleceu os parâmetros que mexendo com esses parâmetros eles estão previstos na legislação brasileira e que não estão sendo cumpridos então isso a Fineduca e a Campanha chamam de curso aluno qualidade inicial cumprir o que está previsto na constituição cadê a área de fiscalização o Ministério Público presente tribunais de contas que tem que ir atrás de quem não está cumprindo e cobrar deles e exigir que cumpram o que está na legislação porque depois do CAQI que é o inicial terá que vir o CAQI que é o curso aluno qualidade que já é um patamar e nós vamos ter ideia mais no finalzinho de que distância que nós estamos dos países da OCDE em relação ao valor por aluno a gente vai ter a ideia perfeita de a distância que nós estamos e a crueldade que é comparar a gente com os países da OCDE quando sai o PISA todos nós sofremos vocês sabem disso quando sai o PISA e na educação superior quando saem os rankings internacionais eles querem que o Brasil esteja bem lá e vão ver a distância que nós estamos deles em frente então primeiro número de dias da semana cinco são parâmetros necessários para fazer o cálculo curso aluno qualidade que envolve um monte de banco de dados para fazer para fazer esse cálculo é diurno turno diurno tempo integral e noturno isso aí para creche para escola ensino fundamental inicial fundamental final ensino médio e educação de jovens e adultos eu não vou ficar lendo os números só vocês passam os olhos e essa apresentação fica disponível para quem quiser pegar ali com Matheus é isso? com o Matheus próximo é essa aqui é o que mesmo? localização urbano e rural alunos por turma teve toda essa discussão agora aqui nas condições alunos por turma tanto na urbana como na rural são parâmetros colocados para fazer o número que vai sair vocês vão ver nível de formação e o salário remuneração bruta mensal esse número é de janeiro de 2024 é exatamente a média dos trabalhadores para cumprir a meta de 17 viu Evandro? para cumprir a meta de 17 teria que ser esse número aí superior ou licenciatura com licenciatura e faz também essa consideração do tempo é um contrato de 40 horas não seria 40 horas de trabalho sem interação com educandos 33,4 1 terço 2 terços próximo aqui é todo todo o material colocado no simulador do curso aluno qualidade para direção vice-direção coordenação pedagógica biblioteca secretaria escolar multimeios didáticos infraestrutura escolar e alimentação mínimo de matrícula por função o número depende da quantidade de matrícula da escola então depende do tamanho da escola o profissional por matrícula também o máximo por escola na direção na vice-direção e para a biblioteca o nível de formação exigido e remuneração bruta mensal de 40 horas semanais mês e ano de referência janeiro de 24 porque a base toda foi o salário do professor 5.868 isso de formação inicial aí tem a carreira que foi também tudo bem falado aqui vamos lá próximo ah volta por favor dois detalhezinhos que eu não comentei o professor da rural das escolas rurais 15% a mais e cargos sociais 20% que é a realização exige que seja cobrada próximo mais um detalhe do cálculo que é feito que é o seguinte despesas com materiais didáticos e ações pedagógicas das escolas mais 3% do total formação continuada dos profissionais de educação 2,5% do total funcionamento e manutenção da infraestrutura das escolas e equipamentos imobiliários 7% do total despesas com a área administrativa da rede que é a Secretaria de Educação unidades administrativas e órgãos de apoio e transporte escolar 7,5% total 20% é acrescido no valor para desenvolver essas atividades aí então há uma previsão desse tipo de dinheiro próximo bom pega o que faz o que pega tudo isso joga no SIMCAC que é o simulador de curso aluno qualidade e sai o que eu vou descrever agora sobre 24 próximo talvez aqui eu tenha que creche parcial 12 mil isso aqui é escola urbana creche parcial 12,264 pelo perfil de vocês que a gente viu o tempo todo sempre alguém falava levanta a mão levanta a mão e tal vou ter pressão que os números aqui são interessantes para vocês creche integral 25 mil é o dobro é isso pré escola parcial 8.700 pré escola integral 18.800 porque naquelas contas lá também faz o integral o percentual de integral em relação que está previsto no PNE que acabou essa semana você vê todos os parâmetros que foram colocados são parâmetros previstos na legislação que deveriam ter sido cumpridos e não foram e não estão sendo então por isso custa aluno qualidade inicial estou frisando para marcar bem essa é isso aqui é por ano isso aqui é por ano seria bom que fosse por mês pré escola integral parcial integral ensino fundamental anos iniciais parcial 8 integral 12 ensino final os finais do ensino fundamental 8 e 10 ensino médio parcial 8 13 educação de jovens dos adultos 8 educação profissional 13 educação especial com atendimento 21 mil então isso é na escola urbana na escola rural próximo está uma subida né claro tem 15% a mais dos professores a quantidade de alunos é menor na turma e tal então dá lá 17 35 15 28 14 17 11 16 11 13 11 13 21 então esses são os números que saem do simulador com o salão de qualidade próximo receita potencial de cada estado isso aqui somando tudo que o estado deveria gastar com a educação vamos lá Acre 2,5 isso aqui bilhões de reais Amazonas 8,8 Amapá 2,2 Pará 17,2 Rondônia 3,7 Rorâmia 1,8 Tocantins 6,5 Bahia 26 Ceará 16 Maranhão 14 Paraíba 7 Pernambuco 14 Piauí 6 Rio Grande do Norte 5 Sergipe 4 Espírito Santo 7 Minas Gerais 38 Rio de Janeiro 34 São Paulo São Paulo 10 100 100 bilhões Semana passada eu estava na Aleste para apresentei esses números aqui também O pessoal ficou meio Então a desigualdade brasileira em termos de tamanho das economias e tal a maior economia do país Paraná 21 Rio Grande do Sul 21 Santa Catarina 16 Todo o dinheiro potencial de Santa Catarina é 16 bilhões por ano Distrito Federal 6,5 Goiás 12 Mato Grosso Sul 6 e Mato Grosso 9 Então esse é o dinheiro potencial que os estados têm Próximo Bom A União então é o responsável por colaborar com os estados e municípios transferir recursos e tal para que a União consiga consiga para que os estados e municípios consigam atingir aqueles caquis lá Qual que seria dar uma complementação necessária A soma aí são 49 bilhões de reais Então esse seria um dinheiro que a União teria que colocar estados e municípios para atingir aqueles valores de caqui Vamos ver se pelo menos esse dinheiro a gente vai conseguir ao longo do tempo aqui com esse novo PNL Vocês estão sempre com aquele número inicial Entre 400 e 500 bilhões é o dinheiro da educação Então seria aumentar o que? 10% Seria 10% daquele dinheiro total lá para conseguir colocar esse caqui No nosso entender da Fim do Educa não é grande coisa Bom Essa é a complementação O que vai precisar de maior complementação é a Bahia 8 bilhões de complementação Vê o seguinte Com todo aquele dinheiro de São Paulo eles precisariam de complementação de 2,25 bilhões Santa Catarina precisará de 1,450 bilhão Ou seja Se houver uma luta aí para complementar 1,450 bilhão no dinheiro de Santa Catarina teria que estar para implantar esses custos esses parâmetros todos aí E aí para os ministérios públicos e para o tribunal de contas seria fácil fiscalizar Vamos pegar os parâmetros que foram estabelecidos e vamos ver o que município e o estado que está conseguindo Não dá sua tarefa Admiro, mas não invejo Essa é a mania que está em Goiás hoje falando assim Você que falou João Ferreira Ex-presidente da Ampaia que falou para uma candidata a reitora lá Viu Suzane Você que é candidata a reitora aí Nós se admiramos mas nós não invejamos Então vamos lá Então esse é o dinheiro que precisaria para implantar em cada unidade aquilo lá Em frente Bom Esse aqui é um mapa que diz assim Não requer complementação Os invejinhos Compensação de até 15% do dinheiro dos municípios Aqui é o mapa dos municípios brasileiros Os amarelos Esse vermelho mais claro de 15 a 30 Um vermelho intermediário de 30 a 45 E o escurão maior que 45 Está aí o mapa da desigualdade brasileira Os municípios que precisam de maior complementação para melhorar a educação em relação aos CACs Que essa é a filosofia do CAC É tornar todo o país uniforme em termos de valores por estudante e com condições para aqueles insumos todos que foram delineados ali O outro desafio é o CAC Daqui um pouquinho vem o CAC Já vou ficar dentro do tempo Não se preocupe não O tempo que ela me mostrou na planilha Então você vê Norte e Nordeste ali é óbvio Bom, eu fiz um esforço Eu até comentei na última reunião na Fineduca para eles prepararem um gráfico desse para cada estado Mas o esforço meu final aqui eu peguei esse e fiz um zoom dele para minha conta Por isso que vai estar tudo meio esquisito Mas vamos lá O próximo Aí, Santa Catarina Dá para ter uma ideia Vocês que conhecem bem o estado Onde está mais vermelho e escuro ali são as regiões mais pobres ou não? Aí vocês têm que analisar assim no olho Tem um pouco aqui para baixo tem um pouco ali mais para o norte leste Então, provavelmente deve ser tem que ser Se a conta foi feita adequadamente e está tudo ok tem que ajudar os mais pobres Então esse caqui vai diminuir colaborar para diminuir a desigualdade brasileira Próximo Tá Média da OCDE e o Brasil Tá aí Tá aí a distância nossa Essa moeda ela é uma moeda para a gente fazer comparações internacionais que é o dólar por poder de paridade de compra Porque senão a gente não consegue fazer comparação entre os países Porque 100 dólares é que compra determinadas coisas 100 dólares na Argentina compra outras coisas lá está uma complicação atualmente 100 dólares nos Estados Unidos compra outras coisas Então é pegar 100 dólares americanos o que eu consigo comprar aqui o que eu consigo comprar lá E essa metodologia é feita com um cesto de produtos E é feito em todos os países para fazer essa transformação Esse valor médio do Brasil foi apurado pelo INEP É um trabalho um trabalho do INEP E aquele lá é publicado pela Vocês podem entrar nesse site aqui da OCDE que tem lá esses dados todos Eu procurei colocar bastante as fontes Se tiver alguém que quer curiosidade e quer começar a estudar esse negócio e mexer com esses bancos de dados estão aí Então vocês veem 3,5% na educação infantil E essa é uma deficiência brasileira porque o INEP não consegue separar ainda a creche e a pré-escola e dá sempre essa confusão do valor da creche e o valor da pré-escola Ensino fundamental anos iniciais Ensino fundamental anos finais Ensino médio e educação superior A educação superior aqui tem uma grande polêmica para ser discutida porque as universidades públicas brasileiras são muito especiais no contexto brasileiro equipamentos culturais fazendas hospitais etc E como é que é isso nos países da OCDE Fica então a interrogação mas de qualquer modo o valor da educação superior é menos desigual Então esse é um desafio brasileiro diminuir essa diferença também já que olha para vocês nos países da OCDE não é tão grande assim 14 mil 10 mil 10 mil 9 mil 10 mil e no Brasil é bem maior a diferença Qual a direção que a gente deve defender para o CAC essa já é a opinião minha é caminhar para aqueles valores lá o CAC o curso de aluno qualidade o que eu apresentei é o CAC é o inicial o CAC é caminhar para aquele lá os próximos planos nacionais de educação esse mais o próximo mais o próximo mais 10 20 30 40 anos a luta seria para caminhar para lá Próximo Resultado do PISA e financiamento Esse aqui é o PISA de 2018 tem também a referência e tal Os países estão em ordem decrescente de PISA Aquela linha lá de cima é o valor do PISA o PISA está do lado direito Então lá o primeiro lado a mais de 500 e vai o Brasil é 400 E esses países aqui são quais? Itália Hungria Lituânia Rússia Islândia Espanha Letônia Áustria Portugal França Vamos de lá para cá Singapura Macau Hong Kong Estônia Japão Coreia do Sul Canadá Finlândia Polônia Irlanda Eslovênia Reino Unido e tal Aí sai o PISA eles começam a comprar o Brasil com Coreia do Sul Finlândia Polônia É brincadeira Tinha um repórter me entrevistando aí na casa e falou é muito desleal essa comparação Vocês viram os valores lá para o estudante e os valores que nós aplicamos e a distância que a gente está deles Aí quer comparar a gente com aquele povo ali E aqui essa zigue-zague toda aí é aquele lado esquerdo que a gente tem que ler É o valor aplicado por pessoa de 0 a 24 anos O Evandro andou olhando bem essas coisas aí também Ele tem acompanhado esse tipo de discussão É o valor aplicado por pessoa de 0 a 24 anos Então você vê que o Brasil está lá embaixo 2.490 Se a gente aplicasse 10% do PIB seria o que? Dobrar isso aqui 2.500 5.000 Olha onde é que a gente estaria aí nos 5.000 No rabinho de baixo aqui Está curva ainda Singapura você vê lá 13.000 Aquele outro lá Hong Kong mais 16.000 É que comparar a gente com aquilo ali em termos de situação das escolas salário de professores carreira e tudo mais Próximo? Ainda tem Aqui está esse gráfico é lá do documento da Conai Professor eu vou ter que pedir para concluir Não Isso aqui é a última Só para vocês darem uma olhada rápida Se a gente aplicasse o valor da OCDE precisaria de 14% do PIB Então mesmo com 10% do PIB ainda tem uma distância Isso aí não vai ser fácil não Essa tarefa aí é de cada um de nós E a gente está aglutinando esse tipo de análise e muitas outras para o conjunto de defesas que a gente vai ter que fazer no Congresso Nacional com deputados senadores e tal nas discussões todas Obrigadão Acabei ultrapassando Professor Muito obrigada Mais uma vez peço desculpas aqui pela minha tarefa mas dever do ofício Foi importante trazer esses números porque é a materialidade Professora deputada Luciane Carminati então vamos agora ouvi-la agradeço mais uma vez aqui a sua participação como expositora mas sobretudo como organizadora desse evento então por favor muito obrigada Estou cronometrando aqui para não ultrapassar o tempo também Bom dia Eu quero antes de fazer minha fala agradecer aqui em nome do Jorge a Undime em nome da Marineza Fecan em nome da Patrícia e do Cimadon a rede estadual que foi autorizada criada as condições para estar em nome do Evandro e do Sindicato de Blumenau e do Extremo Oeste todos os sindicalistas que fazem a luta dos trabalhadores em educação Muito obrigada em nome do nosso reitor de São José todos os institutos federais tanto de Santa Catarina como catarinense em nome do Celso Carminati aqui todo o pessoal da UDESC que está aqui participando e também agradecer muito em nome do Bebeto toda a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina a nossa Federal Fronteira Sul enfim todas as entidades das diferentes representações que aqui estão porque esse momento de ontem e hoje ele é extremamente marcante após a assinatura do PNE pelo presidente Lula na última quarta-feira é o primeiro seminário que discute o plano nacional de educação no Brasil então Santa Catarina né professor tem coisas que nos envergonham mas tem coisas que nos orgulham então na educação a gente tem um timaço aí que pega firme né Giovana junto e eu fico muito feliz como presidente da comissão de educação porque quando eu assumi a comissão ela era uma comissão sem importância e nós conseguimos neste período trazer o debate de todas as redes modalidades né para que todas as representações que fazem a luta diária da educação sentissem que a comissão de educação os acolhe e ecoa todas as suas demandas então estou muito feliz porque a gente não está todo mundo aqui as nossas universidades comunitárias também né em nome da Unesc aqui mas toda a CAF juntar a rede privada né enfim acho que é um grande desafio e a gente não precisa diminuir ninguém a gente cresce quando a gente se abraça e olha para a educação como um desafio de nação brasileira e é nesse sentido que eu quero fazer a minha fala bom falar de gestão de financiamento de valorização em 15 minutos eu vou passar pelos temas como meus colegas aqui fizeram e antes de eu dizer que eu vou passar pelos temas eu sei que tem muita gente pedindo tá fiquem tranquilos a nossa equipe em nome da Gisele do Vitor que está aqui da Isabel que não está aqui eu tenho três jornalistas nós estamos preparando um kit de todos os materiais com links apresentações planilhas tudo que veio para a tela se me chegar tudo isso vai para um kit que vocês terão acesso e vão receber ok então a gente quer quero já partir da ideia de que o conhecimento precisa ser socializado e não concentrado isso é discutir também a educação brasileira então tudo que veio aqui nesses dois dias vai para vocês então eu começo aqui apresentando gostaria que colocasse aqui para mim na tela aqui para quem quiser acessar as nossas redes quem conhece o nosso trabalho sabe que a nossa prioridade do mandato é a educação então tudo que acontece na educação de Santa Catarina está aqui nas nossas redes e vocês podem acessar tanto o Instagram como o site onde no site nós vamos colocar também todos os materiais utilizados aqui inclusive o jornal que já me pediram aqui estou com umas cópias aqui para distribuir da leitura que eu fiz ontem da menção que eu fiz da coluna bom partindo então desses três temas eu quero primeiro trazer uma tabela aqui pode passar que eu acho que ela é importante foi falado muito aqui quero falar da aplicação do Fundeb em Santa Catarina com folha de pagamento aqui é governo do estado depois eu vou falar das prefeituras vocês percebem aqui que de 2015 para frente nós fomos diminuindo o percentual aplicado se a gente comparar que inclusive com o novo Fundeb nós aumentamos o percentual possível para utilização na folha de pagamento então veja bem por que nós brigamos muito com os governos aqui né Evandro porque a gente acompanha esses números tem grana do próprio Fundeb para colocar na folha de pagamento na carreira do magistério estadual mas eu não vou falar só de Fundeb porque tem outras coisas também para além do Fundeb que constitui receita então né professora aqui Santa Catarina tem condições de colocar na rede estadual mais recursos para salários de professores tá lembrando que até 2020 com o Fundeb anterior era 60% então nós nós ampliamos para 70% aqui tem o debate dos profissionais da educação e tudo mais né que é uma questão colocada pode passar aqui tem a evolução essa é uma tabela que eu uso muito porque o que que acontece em Santa Catarina eu sou deputada estadual e eu consigo atuar na rede na rede estadual nas redes municipais eu sou impedida porque ali vocês tem que contar com os vereadores e vereadoras né é eles que fazem um acompanhamento deveriam fazer né que deveriam fazer do piso no município certo e aí eu recebo o tempo inteiro deputada aqui no meu município o prefeito não paga o piso deputada aqui não tem sindicato deputada é aquela história e eu digo olha o meu papel é instrumentalizar vocês né com informações então Juliano que é nosso economista da bancada ele é o melhor quadro que a gente tem na assembleia em termos de controle dos números o Juliano pega o município lá e chapecó qual que é a receita qual que é a despesa quanto que está sendo aplicado tem margem não tem e eu dou para as pessoas porque eu sempre digo o seguinte eu não posso enganar ninguém se não tem como usar o atual recurso tem que dizer senão a gente faz luta e vai dar na trave porque ninguém quer ficar com o salário atrasado então eu trabalho sempre com os números reais e aí nós temos aqui uma coisa que eu defendo muito o piso muita gente diz assim ah deputada vão para as minhas redes e dizem ah deputada você defende o piso mas o piso não melhorou nada a nossa vida eu digo meu Deus vamos lá olha aqui o que a gente tinha quando foi instituído esse era o piso primeiro e hoje ele está aqui em 4.580 se a gente comparar quanto que o piso teve de reajuste conforme o cálculo de crescimento da riqueza nós temos aqui 382% se a gente comparar a inflação ele é bem maior do que a inflação onde é que está o problema do piso em todos os lugares é que o piso virou teto e aí você igualou você igualou quem tem magistério com quem tem doutorado com quem tem mestrado esta é uma realidade das redes de uma forma geral com exceção daqueles municípios que tem leis aprovadas nas câmaras e tem em Santa Catarina vários municípios com um plano de carreira eu por exemplo quando nós estivemos na secretaria de educação em Chapecó nós fomos secretários eu e um colega meu eu dois anos e ele seis professor Liseu nós conseguimos fazer plano de carreira o prefeito de lá hoje ele mexeu para diminuir o plano de carreira lá de Chapecó mas o que tinha avançado foi no nosso período porque quando eu entrei no magistério lá graduação era uma coisa utópica eu tinha magistério e meus colegas eram todos com magistério a gente estava todo mundo fazendo graduação e aí não tinha plano de carreira nós fizemos o plano de carreira para garantir que tu faz graduação tem que ter percentual a mais graduação especialização e nós conseguimos colocar isso lá no plano de carreira então ele está um pouco melhor embora que o povo de lá fez luta mas não conseguiu segurar as perdas na Câmara de Vereadores e isso está acontecendo muito então aqui é para dizer que está resolvida a questão do piso na carreira não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que foi um marco importante a lei 11.738 e quando a gente faz a crítica de ter que avançar é avançar é não jogar fora o que se conquistou esse é o entendimento que a gente precisa ter e aí tem uma outra questão aqui que é um terço de oratividade que é fundamental a gente colocar isso que a rede federal tem um percentual bem melhor que nos dá inveja porque compara com a educação básica a rede federal tem a dedicação exclusiva e além da dedicação exclusiva tem um percentual bem maior de estudo e planejamento coisa que na educação básica nós ainda estamos lutando para implementar para todos os profissionais a educação básica por exemplo nós não temos aqui em Santa Catarina para os anos iniciais embora tenha uma unidocência que não substitui de apenas 12% sobre a remuneração e nós não temos para os professores da educação especial então tem muitos desafios colocados pode passar aqui tem uma outra tabela está aí a outra tabela dos municípios quanto que é o Fundeb dos municípios aqui vamos ver se a gente consegue apresentar essa outra tabela aqui ela diz basicamente o seguinte que os municípios diferentes do estado os municípios de Santa Catarina utilizam quase todos 100% do Fundeb para folha de pagamento confere confere brigando com contador com uma série de jurídico que eu acompanho mas utilizam isso quer dizer que também não é suficiente também não é suficiente então aqui tem uma tabela acho que vai demorar mas depois a gente passa para vocês nessa tabela na verdade a gente coloca todos os municípios catarinenses e quanto que cada um utiliza dos percentuais enquanto vai abrindo ali para ganhar tempo eu quero continuar falando com vocês aqui abriu então aqui só para ter uma ideia olha Alfredo Wagner 100% e vai vai descendo aqui se pegar toda a tabela depois vocês vão poder ter acesso quanto que cada município utiliza por isso que quando a gente vai para os municípios todos os secretários de educação correm atrás dos deputados em busca de emenda porque a emenda faz diferença porque você gasta quase todo o Fundeb na folha e o que sobra dos 25 não é suficiente mas aí eu quero trazer um outro tema aqui para vocês podem parar de olhar para a lista lá e olhem para mim agora depois eu passo para vocês isso aí eu não coloquei muito dado aqui porque o tempo é curto eu quero fazer uma reflexão legal o grande nó para discutir o financiamento além de todas as questões que o professor colocou muito bem é que nos últimos anos a gente precisa encarar um outro debate o Congresso Nacional está sequestrando o orçamento da União sequestrando e olha pessoal eu sou deputada é muito bom eu ter emendas para entregar nos municípios e em troca disso eu ser reconhecida e ser eleita mas eu quero um Estado que não tenha o seu orçamento sequestrado onde já se viu um deputado federal ter um orçamento maior que um ministério vocês já pensaram nisso e aí os prefeitos e os secretários tem que mendigar para os deputados implorar fazer troca de filiação partidária para mendigar emendas então esse debate da educação brasileira dos 10% do PIB nós podemos ter a receita só crescendo nacionalmente mas enquanto a gente não tiver coragem de discutir nos nossos partidos o sequestro do Estado brasileiro não tem política pública de futuro é uma vergonha isso e eu vejo cada vez mais cada vez que eu vejo o Lira dizendo que quer mais emenda tem gente que comemora eu fico triste porque é menos dinheiro de receita vinculada para a saúde de educação e as nossas áreas então a gente se torna dependente nós estamos o tempo inteiro mendigando não dá para construir plano para a década mendigando dinheiro para a educação então esse debate aqui das fontes possíveis de onde sai o recurso aí entra um outro debate que nós também temos que ter coragem de fazer quem é que paga imposto nesse Brasil eu dou um exemplo quando eu vou trabalhar nos municípios eu digo gente aquele trabalhador do Uber que tem uma motinho CG 125 caindo os pedaços o cara paga IPVA o cara que tem lancha e helicóptero não paga IPVA e quem tem então o Brasil enquanto tiver esse modelo tributário regressivo quanto mais tu ganha menos tu paga a gente não vai avançar e as pessoas dizem eu não quero discutir política outra ignorância total isso é política é decisão é opção para onde a gente vai colocar o orçamento e o Estado brasileiro imposto progressivo quanto mais ganha mais paga assim tem que ser então finalizando aqui a parte do financiamento Santa Catarina 24 bilhões 24 bilhões de renúncia fiscal vamos fazer a conta 24 bilhões este ano na mão de menos de 1% dos empresários vamos fazer a conta quanto significa menos para a educação se a educação tem 25% e os municípios recebem ICMS transferido com base na receita cai a receita tem mais renúncia menos ICMS para o município então quem é dos municípios aqui também perde não é só o Estado que perde então a renúncia fiscal é um grande mal na União nos Estados também e a gente precisa enfrentar esse debate bom falar de gestão da educação gestão da educação acho que nós temos um grande desafio na democratização da educação de discutir o conceito o que é gestão democrática gestão democrática passa pelos órgãos de controle pelos fóruns pelo conselho municipal de educação que normalmente é uma extensão da prefeitura não é é uma extensão e a gente tem dificuldade muitas vezes de traduzir as planilhas orçamentárias para que os conselheiros entendam como é que tu fiscaliza se tu não entende tu só diz amém então conselhos fóruns grande desafio da década nós aqui comissão de educação enquanto eu estiver aqui como deputada nós vamos pegar no cangote esse negócio vai ter que andar vai ter que ter fórum municipal sim a sociedade tem que participar os planos municipais de educação não é para vereador é para a sociedade é da sociedade e todo mundo tem que ter na mão para cobrar do executivo para discutir na escola para fazer a sua parte é desse jeito que a gente vai fazer as coisas andar então isso não quer dizer que eu quero ficar deputada a vida inteira só mais dois anos depois vamos ver o que a gente faz tá bom tem uma outra coisa que também eu senti muito na pele o ano passado quando teve eleição de diretores aqui no estado a gente podia contar nas mãos sobrava dedos quantas escolas tinham organização estudantil as minhas filhas meus filhos sempre estudaram escola pública como eu e a minha filha um dia chegou para mim e disse assim mãe na minha escola não tem nada para a gente aprender a ser liderança eu fiquei muito triste com aquilo a Lu conhece aí a minha filha foi estudar no Instituto Federal de Chapecó e ela foi presidente do Grêmio do Instituto Federal eu não estou dizendo que o Instituto é melhor do que a escola porque em Santa Catarina tem milhares dezenas centenas de escolas públicas estaduais e municipais que eu visito com trabalhos espetaculares estou dando exemplo aqui concreto do que eu vivi por que que a gente não quer os estudantes se organizando qual é o medo da democracia mas vem cá se a gente quer um país democrático como que a gente vai construir passa por onde essa construção passa pela escola não é na igreja não é na empresa passa pela escola e aí a escola tem que ter a coragem de criar programas onde tem o professor que organiza incentiva monitora mas não é ele desculpa não é ele que decide pelo aluno os alunos tem que decidir e se os alunos chegarem num momento de questionar a direção da escola esta é a cidadania que tem a construção do cidadão do sujeito cidadão é isso a gente não tem que ter medo de construir democracia não tem que ter medo então nós temos nós estamos anos luz atrasados na construção da organização estudantil e eu quero reforçar aqui porque escola não foi feita para dar emprego para professor ou para servidor ela é um equipamento público da sociedade da sociedade então não é para nós que nós fazemos escola é para a sociedade quero chamar a atenção disso e falar de valorização dos professores nesses meus quatro mandatos como deputada eu já estou vendo aqui que eu passei um pouquinho já estou terminando você nem me mostrar o bilhetinho que eu já estou aqui com o meu eu presenciei aqui como deputada situações muito tristes falei ontem já da perseguição dos professores fazendo um adendo aqui uma notícia boa hoje um bilionário de Santa Catarina que processou um professor na eleição de 2022 porque esse professor olha vou ler aqui o professor foi para a justiça contra ele após ser exposto nas redes sociais acusado de doutrinação em vídeo no qual esse professor era presenteado com uma festa de despedida pelos seus alunos o nome completo e o rosto do professor apareceram para uma audiência de milhões de pessoas o que gerou repercussão na câmara de vereadores além de ameaças e de temor para o professor os colegas e os próprios estudantes já que a instituição chegou a receber telefonemas em tom acusatório sobre o ocorrido esse professor não baixou a cabeça ele é de um instituto federal aqui de Santa Catarina foi para a justiça ganhou indenização por danos morais uhul né então eu acolho essa notícia como exemplo e aí eu quero falar de valorização eu poderia falar de salário já falei aqui né nosso horizonte de luta nós temos que mexer na renúncia mais recursos para educação mas eu quero terminar aqui contando um caso que eu vivenciei no magistério eu fui eu era concursada na prefeitura municipal e teve uma eleição uma disputa acirradíssima e eu fui a escalada para fazer a briga com o prefeito que se elegeu não sei porquê né só tão calminha e aí terminou a eleição os ânimos acirrados eu voltei para a escola eu era concursada e para resumir a história que eu não vou contar toda ela eu poucos dias eu tinha o prefeito mandava alguém atrás de mim e eu estava num evento então eu tinha 20 horas como professora e o meu outro horário eu era assessora parlamentar e aí eu fui para um evento de educação e coloquei um substituto no meu horário porque era naquele horário eu digo a sorte é que a gente faz as coisas certas na vida eu fiz um pedido para a diretora ela autorizou como é critério para todo mundo colocar alguém em substituto se era da atuária de atuação enfim eu coloquei tinha o documento assinado eu fui para o evento o prefeito me viu ele estava aqui ele me viu o que ela está fazendo lá chamou o chefe de gabinete dele vai lá na escola ver como que ela está aqui ih aquilo foi um tedel né cheguei na escola no outro dia meus colegas professores a grande maioria não eram das minhas convicções políticas eles disseram escuta aqui o que é isso o que estão fazendo contigo eu disse me aguarde me aguarde chegou na hora do recreio a diretora disse Luciane está tudo resolvido foi mal entendido já expliquei estava tudo certo você não fez nada errado vamos se acalmar não se acalmar nada não se acalmar nada eu fui para a porta tranquei a porta eu disse é o seguinte isso aqui tem que ser discutido o que eu vivi aqui ontem nesta escola não diz respeito a professora Luciane diz respeito ao jeito como nós estamos sendo tratados como educadores e portanto a todos nós e se hoje é comigo amanhã e com qualquer um de vocês e o que vocês vão fazer meus colegas todo mundo fez um documento todo mundo assinou esse documento de repúdio a atitude do prefeito por que que eu estou contando isso? porque as vezes a gente percebe que tem pessoas que terceirizam a luta para a deputada fazer para o sindicato fazer né mas eu tenho que me proteger eu não posso nem abrir a boca peraí gente nós não vamos conquistar o respeito enquanto profissional da educação se a gente abrir mão de atitudes que impõem respeito a nós isso é fundamental e isso diz respeito a valorização também o sindicato tem que agir também tem sindicato que é pelego né vamos falar a verdade que tem medo de agir mas o sindicato tem que ter o apoio e lá na escola eu sou de uma época que nas escolas se faziam mais debates políticos sobre projetos a gente se reunia depois do horário discutia dentro do quadro de planejamento qual é o horário aqui nós queremos discutir financiamento queremos discutir as metas da educação queremos discutir pedagogia antirracista nós queremos discutir aqui na nossa escola hoje está todo mundo com medo e eu compreendo o cenário mas o que eu quero dizer está com medo vai com medo mesmo mas vai não tem jeito está com medo vai com medo se junta para a gente defender saúde dos trabalhadores para a gente defender gestão democrática para a gente defender piso carreira para a gente discutir também quem está aprendendo e quem não está aprendendo porque também a gente tem colegas que deixam a desejar que leram o último livro lá na faculdade nunca mais abriram um livro tem que pegar na mão isso tem que pegar na mão porque nós também temos se eu sou alfabetizador e eu não alfabetizo pode ter um milhão de problemas mas aqui também tem problema então a gente precisa entregar trabalho e fazer essa luta em conjunto e tem um debate que eu esqueci eu não posso esquecer de falar que é importante vale para todas as redes nós estamos avançando tínhamos avançado no último governo da presidenta Dilma a gente já estava discutindo com a FNDE daí veio tudo aquilo lá que vocês já ouviram já conhece parou tudo mas nós estávamos discutindo que nenhuma escola poderia ser inaugurada se não tivesse espaço de estudo e planejamento para professor tá porque a gente conquista um terço de hora atividade e sabe qual é o espaço de estudo e planejamento uma sala dos professores com 20 conversando que é o momento do encontro não dá e quais são as escolas que a gente tem do planejamento individual da leitura concentrada não tem isso nas nossas redes nós precisamos pautar então desculpa que eu fui falando sobre várias coisas porque eu acho que as falas anteriores foram todas brilhantes e eu tentei falar aqui mais do do chão do que eu vivencio que eu acho que é a realidade desse país mas eu sou esperançosa não quer dizer que eu sou acomodada ao contrário extremamente esperançosa mas extremamente inquieta quero muito mais da educação e dos nossos governantes muito obrigada deputada muito obrigada bom gente tem duas notícias uma boa e uma ruim vou começar pela boa como vocês puderam constatar depois de uma mesa brilhante que tomou o nosso tempo mas precisou a gente não vai poder ter o debate conforme eu coloquei aí na expectativa peço desculpas mas a gente tem um horário a cumprir já fui avisada aqui pela organização técnica que a gente precisa encerrar as 12 então eu agradeço a todos os colegas aqui da mesa convido para o retorno e desejando então um ótimo trabalho para todos nós obrigado aos participantes desta mesa redonda queremos agradecer o trabalho dos nossos intérpretes de Libras Juliane e Arthur que estão prestando um excelente trabalho aqui para o seminário teremos agora então o intervalo para o almoço retornando às 14 horas um bom almoço a todos até daqui a pouco